Boa noite, galera, e bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mood, o podcast da GameFM. Estamos começando o nosso episódio número 34, mas antes de começarmos, vamos apresentar os jogadores do podcast de hoje. Somos eu aqui, o apresentador, Luiz, o Alan, aqui na minha frente. Ah, o Luiz é apresentador agora. Ele foi promovido. A gente já discutiu. Ele se autopromoveu. Apresentador. Pra mim, nós todos sentamos em círculo na mesma altura pra sermos iguais. Sim, claro, mas sou eu que tenho que introduzir o assunto aqui, então eu sou apresentador. Já falei pra gente parar de usar introduzir, porque isso não dá certo. Mas enfim, voltando. Então estamos eu aqui, o Luiz, o Alan, aqui na minha frente. Por que você falou aí de você mesmo na terceira pessoa agora? É porque o Luiz tá muito estranho. Ele tá virando estrela. Ele já não fala mais com a gente, só com a gente. O sucesso tá subindo a cabeça. O Luiz tá ficando cansado da reclamação de você. Então vai, o Rodrigo já falou. O Rodrigo já tá aqui reclamando. Tô aqui reclamando. E o Ricardo voltando, senhor Partículas pra caralho. Então, eu acho que é porrada e tira e bomba. É porrada e tira e bomba. Por quê? Vamos fazer as camisas de porrada e tira e bomba. Mas isso não é uma frase minha, cara. É de outra pessoa? Você roubou a frase? Claro. Ah, então beleza. Partículas pra caralho, eu não sei. A gente tem que fazer as camisas de partículas pra caralho. É, e porrada e tira e bomba. Tem que fazer porrada e tira e bomba. Enfim. E, como vocês já viram, o título do nosso podcast de hoje é E Se. Bom, como vocês sabem, em toda história de qualquer coisa, existem certos pontos importantes que mudaram a porra toda. Que se esses pontos tivessem existido, tudo, absolutamente tudo seria diferente. E com a história dos games não é diferente. Se os pais do Batman nunca tivessem morrido. Pois é. Pois é. E se o Coringa tivesse cabelo rosa. Enfim. Então, a gente separou aqui, enquanto a gente tava discutindo e tal, várias perguntas que seriam realmente, se não tivesse acontecido, o mundo, o futuro dos games, o nosso futuro, o futuro do planeta, teria sido completamente diferente. Caralho, eu poderia ter tido a terceira guerra mundial. Ah, porra. Você não sabe? É, a gente não sabe, sabe. Você nunca viu aqueles episódios, tipo, que o maluco some e aí o futuro dele é pós-apocalíptico. Caralho. Não, é porque ele tava, sei lá, o cara tava muito ocupado de, sei lá, Metal Gear Solid e não quis mais fazer a guerra. Ah, cara. Pois é. Caralho. Exatamente. Mario deixou os versões mais calmos, cara. Ele descobriu os horrores da guerra. É, é verdade. Metal Gear. Enfim. E é isso. Então a gente vai brincar de Discovery Channel, nesse episódio de The Bug Mode, e viajar. Elucubrar, discutir e cair na porrada aqui. Elucubrar. Elucubrar. Caralho, o pessoal tá com linguajar fora. Não, o Luiz já sabe o que é Nababu também. Você não sabe o que é Nababu. Uma vez ele falou assim, o Nababu. Eu falei, caralho, o que é Nababu? Procurou a casa do meu primo de uma loja chamada Nababu. Então. Ah, eu preciso procurar a cara, cara. É, mas não escolher. Deixa o pessoal ir no Google procurar o que é Nababu. E qual é a palavra que você falou? Elucubar, canção. Elucubar. Elucubrar. Elucubrar. Não sei o que é isso, cara. Eu também. Não, tô vendo. É o óleo da Petrobras? É, discutir, palestrar, parolar, enfim. Parolar. Parolar. Tá. Bom, ok. Enfim. Então. Ah, e também não deixem de, já vou adiantar, sugerir também perguntas aí. A gente. Sugerir. É, perguntas de e se, né? Sei lá, e se o Sonic fosse verde. É, pois é. Porque essa... Ah, isso se chamaria Ashura. Ha! É, porque essa vai ser uma série de episódios do nosso podcast, né? Essa é a primeira parte do e se. E, cara, só aqui a gente já separou perguntas pra caralho. Muita. E vai ter muito mais por aí. Então nós vamos começar, então, com a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta a gente vai rasgando. Isso, entendo, pessoal. A primeira pergunta é um clichê, eu diria. É clichê. Mas, porque assim, um milhão de pessoas já fizeram essa pergunta, mas a gente não sabe. Vale a discussão. E vale a discussão. E também pra começar logo, né? Exatamente. E informar um pouquinho as pessoas sobre a história dos games. A pergunta é, e se a Nintendo não tivesse desistido do, abre aspas, Nintendo Playstation? Fecha aspas. Pra quem não sabe, a história, vamos só recapitular rapidamente. É, eu acho importante. É. Na época do Super Nintendo e do Mega Drive que tava soltando o Sega CD, 32X e todas as merdas que lá dele, a Nintendo falou, hum, estamos ficando pra trás, tipo, é legal a gente ter alguma outra mídia, porque, sei lá, o CD é a mídia do momento. E nessa época... O PC Engine também. Não, e nessa época que já era a época negra, digamos assim, os videogames, uma das épocas negras, que era o caos completo, não tinha uma porra do videogame direito, sabe? O 3D tava todo cagado, tava uma transição ainda. É, o 3D tava engatinhando, tava um overflow absurdo de consoles no mercado, né? 3DO, a PC Engine, TurboGraft. A Amiga CD32. A Amiga CD32. Que tinha um monte, então, assim, e era tudo caro, e o CD, e ficava aquela parada, vai ser FMV, vai ser jogo, vai ser... É, foi um boom dos jogos. É, é, foi um caos, foi um caos. E aí, nesse meio desse caos, a Nintendo falou, pô, a gente já tá sabendo que o CD é o grande lancer agora, então, tipo, vamos tentar. Só que a Nintendo não tinha tecnologia pra fazer isso. A Nintendo sempre foi uma empresa mais caseira, digamos assim, né, foi menor. Então ela falou, tá, então vamos começar a pesquisar, é, empresas que façam tecnologia de CD, pra gente ver. Aí, foram, principalmente foram duas empresas, uma foi a Philips, e outra foi a Sony. A Sony foi o primeiro, que aí eles desenvolveram o Sony Playstation, se vocês procurarem, se não me engano... Nintendo Playstation. É, Nintendo Playstation. Se vocês procurarem pro Nintendo Playstation, ou Super Nintendo Playstation, vocês vão ver uma imagem, que é do Famicom, né, que é a versão japonesa. Super Famicom. É, Super Famicom, que é a versão europeia e japonesa, que é o Beconteiro Design, com um addon embaixo de CD. E a princípio o Playstation ia ser isso. Ia ser, sei lá, Super Nintendo ia ter um addon chamado Playstation, que você poderia jogar CD, e ele ia ter processamento próprio e tudo mais, ou seja, ia ser uma espécie de Playstation, que ia usar o Super Nintendo, e talvez os cartões... E esse ia ser tipo um Super Sega CD, né? É, eu acho que o efeito também era certa, porque a Sega fez de qualquer jeito, fez de um monstro. É, enfim... Então ia ser uma parada, assim, bizarra, e tava rolando bem. Só que o grande problema, que foi uma grande barreira, que acabou a Nintendo existindo, foi que a Sony tinha uma política, tipo, enquanto a Nintendo tinha aquela coisa de Nintendo Sea of Approval, ou, é, aquele official, esqueci o meu negócio. Official? Sea of Quality. É, Sea of Quality, aquele selinho. E selo de qualidade. Apesar de ter um monte de jogo merda no Super Nintendo, ela analisava em algum momento o jogo. Mas os jogos, não eram todos os jogos que tinham selo. Sim, mas se tinha jogo merda com selo, sim, vai se foder. Eu não me engano, é muito pouco. É, mas enfim... Era raro. Ficou mais comum nas últimas gerações, mas antigamente era mais comum. Sim, o selo era garantido para a Nintendo. E de qualquer jeito a Nintendo tem, tinha, né, porque no Wii, por exemplo, não rola isso, mas ela tinha controle do que saia no videogame. Então a empresa pedia autorização pra ela, ela falou, olha, olha, a relação do jogo tá rolando. Ela falou, beleza. É, eles queriam ter um controle sobre a qualidade de videogame do... Sim. Dos jogos. Para não sair babies, né, que nem aconteceu no Wii. E a Sony queria abrir as pernas e falar qualquer coisa. Sim. Eu vou sair, sei lá, Super Pornostars 2000, que é coisa assim. Pornostars. Ela nunca ia deixar. Mas a Sony não. A Sony falou, pô, vamos liberar a geral. Aí porque é melhor. Liberar a geral. Então ela falou, não, nem fudendo. E a princípio foi por isso, um dos motivos pelo qual ela acabou desistindo. E ela começou a procurar as pessoas, outras empresas. E uma delas foi a Philips. A outra empresa. Que fez o famigerado Philips CDI. E aí, como eles estavam... É, porque teoricamente o Philips CDI ia ser... Sei lá, o Playstation do Nintendo. Ia ser outro addon. Só que aí a Nintendo meio que, sei lá, ficou boladona dessa ideia. Ia ser um addon também? Ia ser um addon também? Eu ia ser a mesma coisa. Ia ser um addon também. Só que eles meio que desistiram. O problema já tava pronto, cara. É, eles meio que desistiram. Já tava pronto. Já tinha protótipo, por exemplo. É, eles desistiram. E eu acho também que é porque a Philips Cine se pontava... Fez um tabão de merda. A Sony se pontava muito melhor. Aí eles estavam falando... Ah, cara, deixa eu falar. Sério, é melhor. Eu acho que foi ótimo. Se deram da futuro. É impressionante o quão perto chegou do Nintendo Playstation realmente sair, cara. É. Mas aí o próprio Philips Cineye, até um outro e se, né, que poderia acontecer. Se ela realmente ia ser notada do Philips Cineye. Que ia ser uma merda, provavelmente. Mas, enfim. Fazia parte do acordo que eles fizeram. Sei lá, acho que é por uma indenização ou algo assim. Que a Philips ia ter os direitos de fazer jogos de Zelda e de Mario. E aí saiu até o Mario e os três que eles chamam de Unholy Triforce. Que é a Triforce maldita dos três jogos de Zelda lixos. O End of Gamelon. É. O Zelda Adventure. O Zelda Adventure. É, o Zelda Adventure. O End of Gamelon e... Caraca, eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. É o... Ma boi, entendeu? Cara, mas na realidade eu agradeço muito o que tem acontecido. Porque, cara, eu nunca vi tanto vendo esses vídeos. Sim. E o Tube Poop nunca teria existido se fosse por isso também. Verdade. Porque, enfim. Mas, enfim. É isso. Aí é aquela coisa. Se a Sony e a Nintendo tivessem dado a briguinha e eles tivessem realmente lançado o console, como seria o mercado de games? É, pois é. Completamente diferente. A gente pode pensar em dois cenários também. Se fosse um sucesso o add-on ou se fosse um fracasso. Cara, eu duvido que fosse um fracasso. Eu duvido que fosse um fracasso. Sim. A tecnologia que eles usaram é a mesma. É a mesma. Logo, ia fazer o sucesso do caralho. Não, iam ser duas empresas que já tinham um bom nome. É, a Nintendo com toda a tradição de games e a Sony com a tecnologia. Com a tecnologia já. Com a tecnologia. Mas eu me pergunto se eu... Tem que lembrar que na época a Sony não trabalhava com videogame. É. Ou só trabalhava com um software house. Então ela tinha pouco conhecimento de hardware. Ah, e nessa época... E eu imagino que talvez em algum momento eles fossem separar, talvez. 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 Mas... Isso ia mudar o mercado. Talvez não. Talvez fosse, mas foi graças a essa separação que o Playstation existiu. Sim. Então... É. Bom, o mais óbvio seria que o Playstation 1 nunca existiria. Eu acho que a linha Playstation não existiria. É. Acho que eles chegam mais ou menos talvez até o Playstation. Porque depois do Playstation é provavelmente isso aí. O 64 meio que foi da mesma geração, né? Mas vamos fingir que existia um console tipo 64 que seria o Playstation 2, digamos assim. Sim. Ele ia ser o Playstation 2. E provavelmente ele ia pegar o mesmo sucesso. Sim. Ele não ia ser de cartucho. Não ia ser de cartucho. Não ia ser de cartucho. Se a Sony até se separasse da Nintendo, ela poderia ter lançado a Sony na própria linha de hardware. Mas ela não ia se chamar Playstation. Porque o nome provavelmente ia ficar atrelado com a Nintendo. Sim. Não só ele não assistia no Playstation, como a gente também não saberia como seria esse console. Como seria esse console. E a gente nem sabe se ela daria certo no mercado. Porque foi graças a algumas poucas jogadas de sorte que o Playstation conseguiu vingar. Sim. Principalmente graças a Namco. A Namco ajudou muito a Square. O Playstation saiu na época errada, né? Também. Foi na época exatamente do caos ali. Mas ele se divertiu. Mas foi graças ao Playstation que o caos acabou. Sim. Porque ele matou todo mundo. Matou todo mundo. É, mas é porque aquela coisa. Ele, quando ele saiu, o fato de qualquer um fazer jogo. E o fato da pirateria comer solta nele. Que é o contrário dos 3 games. E o fato de... Realmente. De ter um suporte do 3D Party forte. Porque a própria Sony puxou muitas empresas com ela. Ainda mais por causa do hardware dela que era poderoso. A Nintendo ficou na mão. E desde então a Nintendo meio que é... Meio cagada em termos de suporte, né? Sim. Meio. Mas o que será que ia acontecer com as outras empresas? Porque, vamos ver. A Sega só peidou na farofa por causa do Playstation 2. Sim. Então será que ela peidaria na farofa por causa do Nintendo Playstation? Duvido. Ou por causa do Nintendo Playstation 2, sei lá. Ela ia tomar uma suma pelo Saturno no mesmo jeito que tomou. Isso é fato. Com certeza. Mas eu acho que o Dreamcast ia... Porque só ia ter meio que o Dreamcast e a... E o Nintendo Playstation. E o Nintendo Playstation. E o Nintendo Playstation. Até porque... Até porque outra trivia aí é que a Microsoft já pensou em comprar a Sega na época que ela pseudo faliu lá com o Dreamcast. Só que ela viu que não tinha muito potencial lá e preferiu abrir a própria linha. Ou seja. Talvez se só tivesse a Sega em Nintendo, a Microsoft nunca tivesse nem tentado entrar. Sim. Ou teria comprado a Sega. Ou teria comprado a Sega justamente porque a Sega estaria mais forte nesse período. Mas eu não sei se a Sega ia ter... Se a Microsoft ia ter dinheiro pra comprar a Sega. Ou se a Sega ia ter interesse em ser vendida. Acho que teria sim, cara. Não sei, cara. Não sei. É a Microsoft. She's fucking rich. Cara, não sei. Mas presta atenção. Você... Você ia ser... A Sega ia passar a ser a segunda maior. Tipo, na época da Nintendo e Sega que só tinham as duas praticamente. Cara, não tinha pra ninguém. Sim. E a Sega era rica. A Nintendo era rica. Era tudo foda. Mas eles eram ricos. Sim. Mas eles eram ricos no mercado de games. Da mesma forma que você falou que a Nintendo era uma empresa caseira, a Sega também é a mesma coisa. Eu não sei, cara. A Microsoft é muito maior do que eles. Mas eu não sei se eles iam querer. Eu não sei nem se a Microsoft ia se interessar em comprar. Eu acho que sim. Porque essa vez ia valer muito pra eles. Eu acho que sim. A gente tem que levar em conta também que foi graças à entrada da Sony que muitas empresas passaram a olhar pro mercado de games de uma forma diferente. É, exatamente. Inclusive a Microsoft. Então. Até então o mercado de games era merda. Era coisa de criança. Era merda. Justamente. Como a Sony entrou em parceria com a Nintendo, nada impede da Microsoft olhar. Hum... Vamos entrar em parceria com a Sega. Talvez se a parceria da Sony com a Nintendo não tivesse elevado tanto o patamar dos jogos pra o mercado ser atrativo pra uma empresa como a Microsoft. É, cara. Isso é muito desvariado. Eu acho que pra isso acontecer eles teriam que manter a política da Sony. Exatamente. Teria que manter a política da Sony. Mas eu acho que... A Sega sempre foi mais ocidentalizada que a Nintendo. Sempre. Em vários aspectos. Então eu não vejo porque a Microsoft não faria uma parceria com a Sega. Podiam fazer a parceria. Podiam comprar. Provavelmente eles vão usar o nome cego ainda. Sim. Pra não perder a força. E aí a Microsoft investiria pesado no assisto. Ou seja, ia ter Halo pro Dreamcast 2. Cara, o mais bizarro. Eu... O Final Fantasy VII sairia pra... Qual console? Não. Ia sair... Não ia sair pro Playstation. Porque a Square teria saído com a Nintendo de qualquer forma. Não, por quê? Não, não. Porque ela rompeu com a Nintendo. E ponto. Não, ela rompeu com a Nintendo por causa dos cartuchos. É, por causa do Playstation. Foi por causa do Playstation. Então. Porque a Nintendo... Porque eu falei, é meio nebuloso um pouco essa parte. Porque o Playstation está um pouco antes do 64. Uhum. 64 a vantagem é que ele é mais poderoso, mas... Sim. Ele tinha várias vantagens. Mas já tinha a versão protótipo do Final Fantasy VII para 64. Para 64. Sim. Só que aí a Sony chegou e falou, olha, a gente tem essa coisa chamada CD. Isso. Que cabe 64 vezes sei lá mais do que o cartucho do 64. E... É isso aí. Aí a Square ficou, hum... É... Então tchau. E que eles não levaram em consideração qualquer um pode copiar esta merda. É... E não foi a Nintendo também, a... Que ficou... Não foi só a Square que ficou puta. As outras empresas, muitas empresas ficaram puta. Dentro dos cartuchos quanto existia nos CDs. Pois é. E ela já sabia disso. Então a Nintendo sabia disso e quis se proteger mantendo os cartuchos. Mas acabou sendo tirado no pé. É... Mesmo motivo pelo qual o GameCube se fudeu. Sim. Porque a mídia é menor. Até hoje. Até o Wii U também. É, não. Mas é diferente. Os motivos são diferentes. Sim. Mas o... O GameCube se fudeu porque o disco dele era pequeno demais. Sim. Basicamente. Um monte de gente falou... Cara, eu lembro até hoje do Driver 3. Foi cancelado para a GameCube. Ele lançou para Xbox One 2. Porque... Não tinha espaço. Um disco... Porque eu só cabia um gig e meio. Enquanto os outros cabiam um 13 porrada. Porque era um... É, já que você diverjou de 2, 3 mini DVDs no GameCube. Pois é. Cara, que ideia de merda vocês tiveram. Vocês caparam a mídia de vocês. São os idiotas, entendeu? Sim. E... Enfim. Então, no final das contas, a Nintendo ia dominar o mercado com a parceria com a Sony. Talvez a SEGA fosse muito mais forte ainda. A SEGA não teria falido. Ela ia estar em até hoje, com certeza. É. Com certeza. Com certeza. Eu acho. Presta atenção. A Nintendo e a SEGA sempre falam rivais. O problema todo é que entrou uma terceira pessoa no meio e eles ficavam com medinho e fugiram. Entendeu? É, mas é. A SEGA principalmente. É, então. É exatamente da SEGA que eu tô falando. É. É, então a SEGA falou, cara, não dá pra competir porque tem um monte de gente gigante aqui e vou embora. E foi por isso que o Dreamcast foi o último console e ela preferiu fazer soft que pra ela era mais confortável. Realmente. Realmente. Você não precisa se preocupar com uma de merda devagarzinho. Só que tem um problema. Se a Nintendo fizer parceria com a Sony, ela vai ficar muito maior. Se fizer essa parceria, ela ficaria muito maior que a SEGA. É, mas a SEGA nunca, nunca ia deixar a Nintendo ganhar. Nunca. A SEGA saiu, mas não foi porque a Nintendo ganhou, foi porque a Sony ganhou. É, exatamente. É, cara, é questão de birra mesmo. Não iam deixar, não iam deixar. A rivalidade das duas é muito grande e a SEGA vê a Nintendo como uma competitora ao nível dela. Pois é. A Sony não. Pois é. A Sony é muito maior. Pois é. É, pois é. O que a SEGA faz? Só videogame e a Nintendo também. Mas é isso aí, cara. Mas a partir do momento que ela fizer videogames muito mais fodas com a parceria com a Sony, o que a SEGA vai fazer? A SEGA também pode fazer. É, a SEGA pode provar. Foi o que você falou. A SEGA pode... Microsoft, que ela com a Microsoft. Tá, tá. Tudo bem. Era um caminho bem lógico isso. Era bem lógico. E cara, nada impede da Sony. Não só a Microsoft. Podia ter sido da IBM. Podia ter sido da Apple. A Philips. A própria Philips. A Panasonic. A Sony podia desistir de um certo caminho e falar, ah, não estou mais afim. E a Nintendo ia dominar. A Nintendo já tá grande demais. Sim, mas de qualquer jeito, a SEGA... Não precisa fazer esse modo com a SEGA. Poderia. Mas a SEGA ainda estaria aí. E a SEGA ia atrair o público do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o Wii U atrai o público dele atualmente. Mesmo sendo... É, as duas pessoas. Não vamos falar do Wii U. Não, mas sempre... Cara, aí foi mal. Todo mundo ia comprar porque a SEGA tem uns jogos e ainda tem outros. Sim. As duas empresas sempre foram conhecidas por ter suas... Suas franquias. Suas franquias muito fortes. E a SEGA tem franquias pra caralho. A Sony agora que lançou, sei lá, a PlayStation All-Stars, que tem um monte de franquias OK. E a Microsoft não tem porra nenhuma. Pode ser que você considere, sei lá, o Oscar de Forza como franquia. Só reino. Como personagem. Só reino. Pois é. Só reino mesmo. E, sei lá, Crash ia ser da Nintendo também. Sim, Crash ia ser da Nintendo. E, sei lá, o que... A Nori Dog ia fazer o jogo pra Nintendo. Caralho. Deu a Uncharted pra Nintendo. A Uncharted pra Nintendo. É, ou seja, já pensou? O The Last of Us ia sair pra... O The Last of Us ia sair pra... Talvez nunca existisse. Né? Ou, sei lá, não seria o melhor jogo do mundo. Porque poderia ser Uncharted, sei lá. Sei. Mas aí, será que mesmo... Não, mas Uncharted só veio bem depois, gente. Eu sei, cara, mas eu tô viajando. Foi o que a gente falou também. Será que mesmo, depois da união dos dois pra fazer o Nintendo Playstation, a Sony não ia chegar e pensar, hum, dá pra fazer essa merda sozinha. Olha esse sucesso, né? Só que ele estaria preso a um contrato de, sei lá, 10, 15 anos. Ia demorar muito pra ela entrar no mercado. Não, a gente não sabe qual... E por mais que o Playstation 1 tenha sido sucesso, o grande sucesso da Sony foi o Playstation 2. Então ela demorou o quê? Uns 8 a 10 anos pra entender o mercado. Não, e a questão não foi. É, a questão também é essa. Aí depende muito do acordo entre eles, mas provavelmente as franquias vão ser tudo da Nintendo. A Sony só é ter direito do hardware. Sim. Então a Sony lançar o console é pelado. E sem talvez o apoio das empresas. Ia se fuder. Ia se fuder. Ia se fuder. E a Nintendo já poderia já tá... A gente tava falando da Square. É, eu acho que realmente a Nintendo ia crescer demais e a Sony não ia conseguir bater com a Nintendo. E assim, a gente também tá num quadro positivo. A Nintendo poderia se tornar empresa franquia da ponta que nem a EA. É verdade. E se destruir. É verdade. Implodir. É, pois é. E botar Mario, Call of Duty, sei lá. E criar a Origin. A Nintendo mora aí. É, a Nintendo podia ter a sua loja própria. Sei lá, você vem do cogumelo e você tem que comprar todos os DLCs pra Mario. É, pois é. Pois é, ela pode virar um... Ai meu Deus. Ela pode criar um novo nazismo na Terra. É. O nazismo dos games. Ou pode dar tudo tão errado que a Nintendo pode falir e só sobrar cega e ela fica lá. É. E aí? Caralho, duvido. Dominação Mundial. Não, oi todo mundo vai te louco. O mercado de games nunca vai ficar com uma empresa só. É impossível. Impossível? Será? Agora então... Agora então... É cara, algum filho da puta vai aparecer. Impossível. Enquanto houver dinheiro pra uma outra empresa fazer um console, vai haver. Ai cara... Não, e hoje em dia, na época do Wii, mais fácil é o Wii. Pois é. É, hoje em dia, né? Naquele tempo não era tão fácil assim. É. É porque hoje em dia a gente tem o Android que é um sistema operacional barato e fácil. Não, ele não tem o Android. A gente tem coisa chamada Angels, que não tinha antigamente. Também. Tem o Reel, assim, né? Agora qualquer outra coisa que faz um jogo foda só porque tá com o Reel. É, é só ter dinheiro. É. E um currículo. É, é. Mas bom, acho que a gente já deu pra fechar essa pergunta, né? É. Cara, ia dar muita merda. Ia dar muita merda. Ia dar muita merda. Eu acho que vocês também sobre isso. Pois é, exatamente. O que aconteceria se o Nintendo PlayStation existisse, né? O que vocês acham que ia acontecer? Pois é. Sei lá, podia... A Sony poderia comprar a Nintendo também, né? A Sony poderia comprar a Nintendo, mas a Nintendo é uma empresa cara. Até hoje é uma empresa muito cara. É cara, mas a Sony fabrica, sei lá, até bonequinho de pano, cara. Eu sei. É, veja ali no Big Planet. É impressionante como a Sony fabrica a porra toda, cara. É. Veja ali no Big Planet. Ah, vamos então agora... É a próxima pergunta, então. Vamos lá. É, vamos para a Sony. A pergunta agora voltou no PC, então. Essa pergunta é... Ai meu Deus, cara. Essa é uma pergunta... Essa é triste, essa é triste. Essa pergunta é pesada, cara. E se a Valve nunca tivesse criado a Steam? PAM PAM PAM. Cara, essa pergunta é triste. Aaaaaaaaaaaa. É, pois é, a gente aproveitou aí, logo depois dessa Mercedes, que eu gastei muito fucking dinheiro. Pra gente pensar, e se a Steam não existisse? Como o mercado ia ser? Porque ela definiu o mercado em vários aspectos. Na verdade, ela ressuscitou o mercado de games pra PC. Não, ela salvou o PC e outra coisa, ela mudou a maneira com que o mercado de jogos também é visto. Ela mudou tudo, na verdade. Você vê a PSN é baseada nisso também, nos mesmos princípios quase. A Xbox Live. A Xbox Live também, então você... Um bom cenário. Alguns anos atrás, a Microsoft já vinha falando que o Windows seria o grande futuro dos games. E, só que, eles lançaram o Windows 95, depois lançaram o Windows 98, o XP, o 7, sempre prometendo. Não, o PC vai ser o grande futuro dos games. Mas não foi a Microsoft que fez essa revolução. Até por isso, dependendo do Windows... É, eles diziam que o PC ia ser igual ao videogame. Você ia pegar o disco, ia colocar lá e o jogo ia rodar. Eu estou esperando essa promessa acontecer até hoje. Não, não, o Steam Big Picture é basicamente assim. A Steam, calma. Mas não foi a Microsoft que realizou o nosso sonho. Foi a Valve. Com a Steam. O lugar mais WTF do mundo. É. Foi uma jogada completamente inesperada. A Steam surgiu como um serviço de apoio aos jogos da Valve. Era o mundo online, era a Battle.net. Era a Battle.net. Era a Battle.net. Aí depois eles falaram, vamos lá, a gente pode criar o nosso sistema e criando a Steam. Que no caso era uma Battle.net da vida. Era um sistema interno do jogo. Pra quem não sabe, a Battle.net é o sistema da Blizzard. É, da Blizzard. Mas cara, eu acho que todos que estão ouvindo devem saber o que é a batalha. Ah, não sei. Não sei, cara. Se vocês perguntarem o que é Blizzard, um soco na cabeça. Ah, é, Blizzard não pode, né, porra. Enfim, é, e eu mesmo, né, nessa época que eu conheci a Steam. Porque eu comprei, sei lá, a Counter-Seq original. Sim, isso existiu. Sim, existiu. E eu comprei. É impressionante isso, cara. Pois é. E a Steam era só um modo online do jogo mesmo. Depois é que começou, eles começaram a ter ido assim. Tá, e se a gente começar a melhorar a Steam de modo a adicionar, tipo, os nossos jogos, mas ser um hub, digamos assim. Isso é uma parada que você pode acessar todos os jogos num lugar só. Aí eles começaram a botar, eles fizeram a Steam, é, expandir. Um pouco mais. Só você podia acessar Half-Life, mod. Principalmente mod, você tinha catalogado. Você gerenciava os seus mods. É, é um aplicativo de gerenciamento. É, mas era deles. É isso aí. Não tinha ideia de vender, nem tinha essa história de vender e comprar um jogo lá. Depois, o meu negócio foi em 2008? Não, foi em 2006, 2007, por aí. É que começou a aparecer Jogos Thunder Party. Acho que foi menos. Não, mas os Jogos Thunder Party é que começaram a usar a Steam. Ah, sim. como seu sistema. Mas não era vendido na Steam. Acho que foi só agora. Quando a Steam ficou preta. Porque basicamente a Steam funcionava como sistema de autenticação. Quando a Steam ficou preta. É, porque a Steam, é cara, é assim que é o diferencial. Porque a Steam era verde. E você, inclusive, podia escolher a cor da Steam. Hoje em dia, até ainda existe a opção de você mudar a cor da Steam. Tipo, trocar a skin dela. Mas, não tem nada. Antigamente tinha verde, preto e cinza. E eu usava verde porque foda. Se era verde, era foda. Mas era tipo, estilo Windows Antigão. Não tinha aquele... Aquela bordinha redonda. Transparência. Aquela porada quadrada. Lembra com um xão lá. Entendeu? Bons tempos, inclusive. Bons tempos. A gente tinha que carregar muito mais rápido do que hoje em dia. Mas... Aí... Começaram, depois de um tempo, a trazer os Jogos Thunder Party. Aí a pessoa falou, pô, por que a gente não começa a vender jogo por aqui? E digital. Começaram a criar o conceito de jogos digitais. De que você não precisa ter jogo físico. Você pode comprar eles virtualmente e acessar virtualmente. E você elimina todo o processo de produção, prensagem dos jogos. Isso daí também é uma oportunidade que existiu. Depois do boom da internet de alta velocidade. Banda larga. Porque antes você não conseguia fazer isso. Cara, como é que você vai baixar gigas pro seu computador? Cara, vai baixar mega gigas. A internet cresceu muito mais rápido. A velocidade interna cresceu mais rápido que o dos games, né? Sim. Que o tamanho dos games. Então, você vê. Eles viram a oportunidade de falar, cara, a gente tem aqui um CD normal é 4 gigas. Porra. Um DVD. É, cara, mas o objetivo... Eu tenho certeza que foi sem querer. O objetivo da Valve não foi, pelo menos que eu vejo, assim, de início de falar, não, vamos ser a revolução do DC. Não, cara, mas é... Não foi. Não foi por acaso. Mas você vê que é uma parada meio lógica, sabe? Do mesmo jeito que música e essas coisas, é uma coisa meio lógica você começar a distribuir digitalmente. Porque, cara, você pula todo aquele processo de prensagem e pula também o fato de você ter que sair da sua casa pra comprar um logo. O alcance do jogo é infinito. É, o alcance fica infinito. Exatamente. É uma coisa que vem com a banda larga, sabe? É, mas, assim, se ela também não tivesse essa ideia e falava, ah, não acho que isso vale a pena e só vão ficar aqui no local que eles traem... Não, eu acho que as empresas não teriam, visto que isso era um mercado inacreditável, que isso era uma puta ideia e eu acho que demoraria mais pra acontecer. É, eu acho que eventualmente ia acontecer. Eventualmente ia acontecer porque hoje em dia, todo mundo sabe, os jogos são desenvolvidos em PCs e, eventualmente, convertidos pra consoles. Então, criar uma versão pra PC não dá trabalho absolutamente nenhum, porque, na verdade, o jogo já está feito ali. Então, a não ser que você tenha um contrato de exclusividade, não faz sentido você não lançar um jogo pra você. É, na teoria. É, alguns jogos são feitos em um console, sei lá, o próprio Xbox One. Eles são feitos em SDK do console, mas ainda são produzidos. Obviamente eles são feitos em um computador, né? Não, sim, mas a questão mais... Imagina a digital de linha de... Mas a questão mais pesada, que eu diria, que é a mais importante, é que o PC já estaria morto. Pelo menos na minha opinião é essa. O PC, na verdade, seria exclusivamente uma plataforma de trabalho. É, não, porque, cara, eu lembro, um pouco antes da Steam, do Counter-Strike, cara, o PC tava passando uma crise muito fuzil. Cara, não existia jogo pra PC. Não existia jogo pra PC. Era uma era... O evento de processadores de placas tava freando. Eu lembro que depois do Pentium 4, o pessoal falou que não ia ter mais outro, porque não tinha mais, até a gente teria a ideia dos cores, mas muita coisa ficou parada. A própria NVIDIA não tava... Teve um hiato de placa, fudido. Imagina o que seria da NVIDIA hoje em dia se não houvesse jogos pra PC. A própria... A ATI também. Não, a ATI, ela faz pros videogames. Ela continuaria... Não, ela continuaria. Mas, cara, não importa. Ela ia ser menor, porque não ia ter pra PC. Ah, ia ser diferente. Ia ser diferente. Ah, mas ela ia perder em um lado e ganhar no outro. Se ninguém jogasse no PC, todo mundo ia jogar no videogame. Talvez, outros, sei lá. Cara, mas é complicado, muito complicado, porque o videogame é uma parada que custa muito menos e que é muito menos população. Não, eu... Se todo mundo tem em casa. Sim, realmente, é muito menos. Isso custa R$100 pra tu comprar uma placa e rodar tudo. Não, mas justamente. Justamente porque o mercado de jogos tá cada vez maior. A demanda fica cada vez maior. E se não tem nada pra jogar no PC, vão jogar no console. O console vai passar a vender muito mais. Sim. Por causa disso. Mas, cara, com certeza... Ah, inclusive, provavelmente os consoles iam vender muito mais. Muito mais. E todo mundo ia ter um console em casa. Seja qual for. Pode ser um Nintendo Playstation, um Microsoft SEGA Xbox, sei lá. Um Microsoft Dreamcast. Um Microsoft Dreamcast. Eu lembro que nessa época, o pessoal tava muito... Muita gente falando que o PC tava morto. Lembra, né? Pô, direto. O PC estava morto. O StarCraft foi sair pra... 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 StarCraft 2? Não, não. O StarCraft 2 ia sair pra... Ah, sim. É porque o StarCraft 2 foi atrasado 20 mil vezes. Sim, sim. Na época que ele começou a ser... Como todo jogo da Disney. Não, não pode ser exclusivo pra PC. Vocês são loucos. Vai... Vai falir a Blizzard. Porque o PC tá morto. E eu lembro que logo quando começaram a falar, o pessoal... Ah, não. O PC vai reviver agora. Não sei o quê. Tava uma parada tensa pra caralho. Naquela época, os jogos de PC eram jogos de simulação. Eram os Sinceres. Jogos muito pesados. Eram os Tychons. Assim, os jogos de PC sempre vai ter... Eu não acho que a plataforma PC ia morrer. Morrer não ia, mas ia estar muito morto. Sim, ia estar bem menor. Ia estar mais morto com o Wii U. Ia estar morto. Ia ser uma coisa muito mais direcionada. Sim. Ia ser... Aqueles jogos que só dá pra jogar... Só dá pra jogar no computador. Exatamente. 20 mil teclas... Até mesmo o tempo do Half-Life 1 já era complicado, sabe? Você não tinha muitos competidores à altura como tem hoje em dia. Que você tem um milhão de jogos. Mas Half-Life ia sair pra outros consoles. Sim. Ia sair pra Dreamcast, mas fica, sei lá... Não, eu tô dizendo o tempo. Tipo, ah, Half-Life tem pra PC. Ah, legal. Que outros jogos que tem? Dark Colony, sei lá. Dark Colony, eu duvido que vocês sabem o que jogo é isso. É, pois é. Duvido que vocês sabem o que jogo é isso. Total Annihilation. Pois é, Total Annihilation, Mega Race. Total Annihilation é uma foda, cara. Mega Race é bem mais velho, porra. Ah, tudo aqui é bem mais velho, mas porra, tudo puxado na memória. Death Rally é dessa época. Death Rally? Bem antes, cara. Que estiloso, cara. Tu fala aí. Tu quer pôr. Ah, o final que eu saio em 99, cara. Fala aí, então, do jogo de 99 pra PC. Pra PC não tem, cara. Exatamente, porra. Mas é isso. É isso que eu tô falando, porra. É isso que eu tô querendo dizer. Não, mas vou, e falar Death Rally, porra, se fuder. Porra, sei lá. Eu não me lembro de que. Cara, Death Rally é 95, é dois, cara. Eu não lembro. Eu jogava Death Rally. Então, eu penso, eu fico com um incêndio na cabeça. Um jogo de corrida que ninguém vai falar, que eu lembro como eu pensei que eu chorava na época pra rodar. E sei lá, Rogue Squadron, mas eram alguns jogos que já tinham pra console. Sim. Rogue Squadron? O X-Wing da Starfighter é bem velhinho. Mas, porra, Rogue Squadron, o Gring Fandango, o Adventures ainda tinha muito, porque tinha um mousezinho. Sim, mas eram pouquíssimos jogos. Cara, você conta no dedo. Você literalmente conta no dedo os jogos que saíram nessa época. E que eram bons também, que não eram muitos. E, cara, realmente, e era mais um pra FPS também, né? Até saiu o GoldenEye. É, FPS, cara, até hoje. Eu acho que até FPS tava um gênero meio caidão, galera. O PC inteiro estava morto. O FPS estava caído. Estava caído. Mas o grande expoente era Quake. É, mas, cara, o PC não estava meio morto nessa época. É, mas eu acho que foi o que o Rodrigo falou mesmo. Iam mais ficar os jogos de simulação, tipo, decímios, essas coisas. E, mesmo assim, a galera ia trazer pro jogo de alguém. Ia ser fraco. O PC ia ser fraco, fraco, fraco. Mas, cara, foi o que a gente falou. A Steam, ela aconteceu. A parada do jogo digital aconteceu. Mas ia acontecer. Uma hora ia acontecer, sabe? Cara, mas talvez eu fosse tarde demais. Pelo menos no PC. Pode ser. Pode ser. Porque a tecnologia tá totalmente diferente hoje em dia. Ainda mais que teve um atraso da geração e o PC conseguiu alcançar e passar. Cara, eu nunca pensei que o PC ia passar os jogos. Antigamente, videogame era sinônimo de, tipo, melhor que o PC. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. A minha própria mentalidade é até muito isso. Eu não consigo me habituar a jogar em PC. Até hoje eu não consigo me habituar. Porque, mas não, agora as pessoas passaram. Já tem um tempo. E aí passou feio até. Mas tem outros agravantes também. Por exemplo, as políticas da Valve são bastante... Elas contribuíram muito. Porque se outra empresa que fosse mais filha da puta tivesse feito isso... Tipo, a EA. Tipo, a EA. Se a Origin tivesse vindo primeiro do que a Steam... Cara, eu teria chutado no meu colchão. É, o Ricardo estaria jogando videogames agora. Não, e tem a questão que eu... Apesar de não ser literalmente a Steam que ajudou isso... Mas como a Steam criou muita mentalidade de download, de jogos digital... Inclusive não dá pra vender. Não é só isso, cara. Jogos baratos. A mentalidade de jogos baratos, promoções... Porque é digital, você não pode vender essas coisas. É. Jogos indies. O mercado indie não existia. Exatamente. Jogos indies. Não existia o mercado indie. Provavelmente nem teriam tantas engines gratuitas... De fácil acesso como a gente tem hoje. Porque... Iia ter bem menos jogos disponíveis. Iia ter menos jogos. Que tem lado bom e lado ruim. Lado bom aqui não ia ter... É que a qualidade ia subir. Exatamente. Iia aumentar a qualidade. Iia aumentar a qualidade. Mas a lado ruim que a gente ia ter, sei lá, Super Meat Boy. Sim. Ou não, Super Meat Boy teria. Super Meat Boy tem mais de qualidade de notícia. Sim, mas cara, o cara nunca, ele mesmo, ia conseguir... Sim. Fazer sozinho. É porque é impossível. Antigamente, sei lá, na época do Commodore 64 separado, o que que eu normalmente tinha que fazer, porque nesses PCs que tinham que tacar sete separado, era mais fácil você publicar. Você, sendo um indie, digamos assim, sendo uma empresa pequena, você chegava no seu jogo, ou uma pessoa só que fugiu, dava pro maluco, ou na época do Atari, ó, vó, eu quero fazer esse jogo aqui. Mas você tinha que ter uma empresa por trás. Por quê? Porque, cara, é que nem hoje em dia meio que é pra você entrar na Steam. Você tem que ter alguma coisa por trás, você é muito famoso. Hoje em dia tem o Greenlight, mas sem contar o Greenlight, por quê? Porque você tinha que cuidar de licenciamento, você ia ter que cuidar de impressão, de distribuição, não sei o que, não sei o que lá, de tradução, porque pra sair, sei lá, na Polônia, o jogo tinha que ter polonês, que é mais assim. Ou seja, não ia ser fácil. Hoje em dia, com o digital, o cara da Somália, sei lá, da Macedônia, ele pode comprar o jogo, entendeu? Sim. Não, mas o que eu tô dizendo é que eu não acho que os jogos, esses jogos indies de alta qualidade, pelo menos, eles podem não deixar de existir, mas eles podem ser lançados com uma publisher grandalhona daquele tempo. Mas esse é complicado. Eu acho que é muito mais complicado desses talentos virem, porque é igual o livro, entendeu? Se o editor não gostar, o livro não sai, os games é a mesma coisa. Porque em algum momento, as empresas vão querer procurar novas franquias, novas ideias, novas coisas. Ia ser muito menos. Porque o que acontece? Eu tô dizendo que vai ter uma explosão de indies que nem hoje em dia, mas eu tô dizendo que eles não vão deixar de existir completamente. Mais ou menos, cara. Porque eu penso assim de forma, o indie compra quem quer. Como é digital, você não tem gasto pra manter ele online lá. Sim. Então compra quem quer. O que eu tô dizendo é que, por exemplo, o cara que fez FES, ele não teria feito sozinho, ele teria, sei lá, entrado pra uma empresa e desenvolvido FES de alguma coisa completamente diferente, sei lá, ele usaria um chapéu de cowboy, sei lá, foda-se, e ele sairia pra algum console, por exemplo. É um exemplo que eu tô dando. Era isso que eu queria chegar. É, mas é complicado também, porque os jogos físicos tinham que ter uma... um bíferas, eles tinham que ter uma quantidade de conteúdo X. Ah, eles iam ser mais completos. Ué. Não, cara, o jogo... Cara, é muito complicado. Cara, o jogo indie, indie, não existiria, porque o cara sozinho não ia conseguir fazer. O conceito de jogo indie não existiria. Mas eu acho que as franquias em si... As ideias. As ideias. Alguma coisa, pelo menos, eu sei. Alguma coisa ia conseguir sobreviver, cara. Nem seja só, sei lá, Minecraft. Nem Minecraft. Nem Minecraft. Nem Minecraft. Porque Minecraft, já existiram outros jogos que nem Minecraft, que não fizeram tão sucesso. E se você olhar pro Minecraft com um olhar frio, você vai ver que Minecraft é uma merda, na verdade. Entendeu? Eu gosto, acho legal, mas, cara... Eu nunca pensei em nada diferente. O Minecraft é um jogo muito mal feito, muito mal feito, mesmo. E é feito nas coxas, mas, cara... Ele é bem feito nas coxas. Você vê que Terralia, ele é muito mais computador. Cara, Minecraft é tipo o novo Tibia, sabe? Ele não tem porra nenhuma. Mas você se enverte pra caralho jogando. Não, é porque o Minecraft tem sérios problemas de otimização. Agora melhorou porque ele tem a empresa dele, amor. Ah, não sei, com certeza. Mas, cara, o Minecraft não rodava em um porra nenhuma. Mas, cara, o Minecraft era extremamente limitado naquele tempo. Tudo bem, ele não rodava em porra nenhuma, da mesma forma que Tibia também zoava o seu PC desesperadormente, cara. É, é o Tibia, o primeiro jogo indie. Foda-se. A Tibia sempre consome 100% do seu PC. É, até hoje. Até hoje. É, o computador do Ricardo roda, sei lá, Crysis. Com 60% é péssima, Tibia não. Tibia roda com lag. Pois é, então, cara, um seria completamente diferente. Então, a gente ia meio que... Alguém tenha mais algum comentário a fazer sobre isso? Não, eu tenho obrigado a Steam por existir. Obrigado a Steam por existir. Eu também não ia ter tantos jogos por tão pouco, né? Pois é, exatamente. Então, os consoles iam ser muito mais populares. O PC ia ficar mais ou menos morto. É, só que, olha só, a gente lembrou, vamos voltar e lembrar aqui, a Steam começou muito com essa parada de promoções, essas coisas que passaram pra PSN, passaram pra Xbox Live. Ah, sim. Se ela não existisse, essas coisas não seriam assim, cara. A Steam e a Xbox Live não foram projetadas pra ter isso, pra ter jogos em demanda. Sim. Tanto que a Xbox Live até usa uma piada nesse ponto. Cara, você procura uma lista de, sei lá, jogos em demanda, não sei o que. Cara, a Steam tem tudo, sei lá. A PSN tem boa parte dos jogos que saem, são digitais. A Xbox Live quase nada que sai digital. Até hoje a gente não tem uma política de Day One pra baixar. A PSN já tem, entendeu? E não ia existir nada disso. A gente não ia ter o conceito de ficar baixando o jogo, assim. Muito difícil. Sim, exatamente. O cenário... E a pirataria de PC, isso é outra coisa. A pirataria de PC tava comendo tão solta, que isso também tava fugindo das pessoas do PC. É, o... A Steam é a coisa de um mundo ruim. Cara, eu acho que isso mataria muito mais o PC do que a... Já tava matando. Já tava matando. Já tava matando. O PC, praticamente ninguém jogava jogos originais. Era terra de ninguém. Era muito fácil você fazer cartaria de jogos. E a Steam... Isso desde o tempo do disquete era assim. É, e a Steam melhorou muito isso. Porque, cara, foi mal, hoje em dia você não tem mais desculpa pra não comprar um jogo original. Ah, mas eu queria comprar o Flavio. Eu lembro que eu enrolei pra comprar o Flavio 2 por muito tempo, porque o jogo era 100 reais e eu nunca achava nas lojas. Agora, a promoção, tipo, a promoção por... A série inteira por 17 reais, 12 reais, sei lá. Eu comprei. Ou seja, não tem desculpa. Sertinho? Pra todos os ouvintes que acham que é uma vergonha eu nunca ter jogado o Flavio... Ah, Mafagafizar, essa é pra você. Eu estou jogando Half-Life agora. Tô jogando 1. É falar pra caralho. É difícil pra caralho também. Eu também nunca joguei. Porra, cara. Agora tem que jogar. Comprei porque eu comprei o pacote completo por, sei lá, 15 reais. Maravilha. E agora eu tô jogando essa porra. Ah, eu não tenho mais porquê. A minha pirataria caiu pra negativo. Eu não pirataria mais nada. Nada, nada. Não tem porquê. Ah, sei lá, Grid 2. Eu queria muito jogar. Pra que comprar? Eu espero. Eventualmente vai cair de preço. Eu tenho um milhão de jogos pra jogar mesmo. E é isso aí, cara. Isso aí. E mesmo assim, de qualquer jeito, agora que eu põe 50 reais, o jogo saiu agora pouco. 50 reais não vou bem justo se você estiver desesperado pra jogar. Sim. Sim. E, cara, só deixar um recado. Por favor, outras empresas que não sejam a Valve com a sua Steam. Vamos pra Steam, por favor. Não crie seus fábricos sistemas, tá? É. Uma cara, é... É, a Ubisoft ainda tá indo... Mas eu não sei se ela for pra esse caminho, ela vai se fuder. A Ubisoft não deve... Não deve aumentar o... Não deve crescer o Uplay nesse sentido. Que todo mundo odeia, cara. Todo mundo odeia Uplay. Mais do que Origin. Por favor, e aí, GameCube. Vamos voltar pra Steam. E olha que a Uplay não tem nem metade da filha da putagem da Origin. A Uplay é só pra tipo... Ah, se você comprar pelo Uplay, você ganha um pacote exclusivo. Ou... É, cara, eu tenho um lixo. Falei, ó. Lixo também. Cara, moral da história, se você não sabe fazer, não faça. Não faça. Fica quieto na porra do teu canso, manhã. Não que entrei na Uplay. É, eu entrei porque eu sou brigado. Porra. É só comprar jogo da Ubisoft, cara. Facilha. Ah, porra. A única vez que eu... Só entra na Uplay quando eu boto o meu Assassin's Creed lá no Playstation e ele não... Ah, não. Porque no videogame é tranquilo. É que nem a Origin pra videogame. Ela lancha teu saco, entendeu? Agora a Origin de PC é o caralhado de um chefe. Porra, mas aí também fica falando, cara. Não compre os jogos da Ubisoft, não compre os jogos da EA Games. Caralho, é o contrário. Não compre os jogos da Capcom. Cara, compra só a Indy e joga do Minó, cara. Ah, porra. Tem uma desenvolvedora foda por aí. Cara, os velhinhos ficam lá no parque jogando xadrez, não é à toa. Não é à toa. É porque a EA é filha da puta. É por isso que os velhinhos jogam xadrez. Enfim. Então a gente fechou essa. Seria um futuro horrível se a Estinha não tivesse existido. Seria. Seria negro. E agora vamos para a terceira pergunta, que também é uma porrada na cara. E se Shigeru Miyamoto nunca tivesse nascido? Ah, meu Deus. Ah, cara. É, essa vai ser a nossa última pergunta, porque não vai dar tempo demais, mas, cara. Essa dá pra viajar bem. É bom, eu já vou chegar com a minha viagem, porque foi o que deu a ideia dessa pergunta. Mas, enfim. Que a viagem que eu pensei foi o seguinte. Não existiu videogame, basicamente. Porque... Se a gente for voltar bem, a crise de 83, que foi quando a Atari quebrou e acabou o mercado de jogo games, teve um hiato mais ou menos até 86, 85, que foi quando saiu o Famicom aqui no Ocidente. Ele foi lançado no Oriente em 83. É. Mas lá o Japão era um mercado fechadaço. Sim. Ninguém estava ligando pro Japão. A Atari vendia muito no Japão? Não, cara. Não existia esse conceito. Não existia isso, né? Não. Internacionalidade. Não, era só a Europa e os Estados Unidos. O Japão ficava lá no campo dele. Entendeu? Só uma parada. Nessa época, só você estava vivo, né, Rodrigo? Acho que é verdade. Não, 83 já. De nós aqui, só eu. Enfim, aí... E eu lembro disso. Enfim, aí a Nintendo acabou tendo a tal opra ideia depois de acabar saindo do Ocidente e tudo mais. Inclusive, o Famicom não foi lançado antes nos Estados Unidos por causa da quebra da Atari. Sim. E também a Nintendo testou o mercado várias vezes, botando o Kikom e outras coisas. A Nintendo só entrava nos Estados Unidos em arcades. Só nos arcades. É, tanto que o Donkey Kong só foi para ColecoVision. Olha isso. Então, assim, era um dos exclusivos de ColecoVision. Pois é. Foi antes, né? Mas como a Nintendo viu que o mercado de videogame lá existia e tal, ela decidiu arriscar depois da crise. Justamente os arcades é que mantinham a Nintendo confiante que o mercado americano ia se recuperar. Porque a maioria dos analistas, empresários dos Estados Unidos, em 84 falavam, não, o videogame acabou. Não vale a pena. Acabou. O videogame não serve. Não, já era. Então, assim, os videogame morreram. Claro, existe algum tipo de forma de entretenimento, mas acho que também não mais a forma da Atari, pelo menos. Mas aí, assim, não quero dizer que a Nintendo só existe, só é o que é, por causa do sujeiro memório. Ela tem os seus méritos. Mas, cara, se a gente for botar na ponta do lápis aqui, 99% das franquias de sucesso da Nintendo são dele. Das grandes franquias. Mas, tipo, Zelda, Mario, sei lá, Donkey Kong, tudo, porra. F-Zero é dele? F-Zero é dele. F-Zero é dele. Mega Man não. Não. Mega Man é da FF. Não sei, mas não. E nem Pokémon. Mas, cara, os pisos... Participais, Mario, cara, Mario. Não, só Mario. É só Mario e Zelda. Todo mundo sabe que Mario foi o que fez a Nintendo explodir nos nossos jogos. Não tem Mario, não tem Zelda, não tem Nintendo. Que outro jogo que eles iam lançar, na época? Não tinha nada, cara. Só tinha Mario naquela merda. Só depois é que foi surgir jogos legais, com Capra, com Konami, e só depois que começou a fazer o Celso. Tipo, na época não tinha porra nenhuma. Então, se eu acho que você não fosse por Mario, ou seja, se ele não tivesse nascido e não tivesse tido a ideia de existir Mario, primeiro, Mario não existiria. Segundo o Kenny, eu acho que a Nintendo não teria conseguido, ou nem tentaria fazer ir para os Estados Unidos. É, um pensamento que eu tive agora, como eu vivi a época, eu lembro exatamente, muita gente aqui no Brasil e na Europa migrou do Atari para o MSX. Não foi para o NET, como aconteceu nos Estados Unidos. É, isso é verdade. O MSX era mais acessível, né? Era mais acessível. É, ele era um computador, entre aspas, né? É, porque ninguém usava aquilo, poucas pessoas usavam aquilo realmente para programar, pelo menos na minha época. Ah, mas tinha impressora, dava para fazer umas planilhas. É, tinha, dava para fazer uma graça. Mas, a gente usava para jogar. A primeira vez que eu joguei Metal Gear, a primeira vez que eu joguei Castlevania, foi no MSX. Então, eu fico imaginando que se o NET não existisse, talvez o MSX teria crescido nos Estados Unidos e hoje seria um computador respeitável até. Que, todo mundo sabe que é a Microsoft que está por trás do MSX. Ah, é? Eu não souberam. É, Microsoft. Muita gente achava que o MSX era Microsoft System X. Mas, na verdade, é um outro nome. Não lembro agora o que era. É, realmente, eu não sei quem é que é do André. Para mim, o MSX é que era do MSX. MSX foi criado pela Microsoft. Não souberam. Tão, tão, tão. Que merda, cara. Não tinha nem para onde correr. É o Xbox antes do Xbox. Exatamente, cara. Caralho. E é por isso que eu fico... E, de novo, a porra do videogame não era um videogame. Ele fazia outras coisas que ninguém se importa. É por isso que quando eu falei do lançamento do Xbox, eu falava, pô, o Microsoft está voltando ao mercado de games. Porque o grande expoente do mercado de games nessa época, entre 83 e 86, na Europa e no Brasil, foi o MSX. Pois é, o Brasil é só um lugar diferente. Assustador, cara. Assustador. É, mesmo se tu for o game, nem nada. Não, esses clones já entendiam isso aí. Ia ser clones de MSX, normalmente. Ia ser clones de MSX, como existiu o Hot Pit aqui. E o MSX era bem mais foda que ela tá aí. Porque a MSX é uma plataforma, então ele não é um bem clone. Ele aconteceu com o 3DO. É, exatamente, exatamente. Era o 3DO. Até, pra quem não sabe, o 3DO é uma tecnologia. Existiam vários 3DO, da Panasonic, da Gold Star. É, se bem que o mais famoso era o da Panasonic. Da Panasonic, mas tiveram vários. Então, é uma tecnologia. Por acaso, é, sei lá, é como se a Sony fizesse o Playstation e várias empresas fizessem o Playstation. Sim, várias empresas. E por acaso, se acontecesse isso, ia rolar. Criando NVIDIA com as placas de vídeo, que tem da EVGA, da XFX, são todas empresas diferentes que fazem. Então, o que vocês acham que aconteceria com a Nintendo, especificamente? Bom, ela não iria explodir internacionalmente. Porque foi graças a Super Mario Bros. Não, foi graças a Donkey Kong, cara. É, foi graças a Donkey Kong também. Não existe Donkey Kong. Então, sem Donkey Kong, acabou. Não é a Nintendo. Ela deve estar fazendo carta. É, eu acho que a Nintendo está fazendo carta até hoje. E se não existisse? Se existisse. Bom, só uma trivia. Eu procurei por MSX na Wikipedia. E eles falam que tem realmente a lenda, que era do Microsoft e tal. Mas, um cara aqui falou, um cara importante para o MSX, falou. Que é Machine with Software Extendability. É, é isso aí. É isso mesmo. Machine with Software Extendability. Mas, afinal, essa parada do Microsoft é ou não é verdade? É verdade. Microsoft Extended seria muito mais maneiro. Não, não, não. Porra. A Microsoft está por trás da coisa. Sim, sim. É, visto que a Microsoft participou do desenvolvimento do MIF fazendo BIOS. Minha cara caiu agora. É por isso que era MS2. Microsoft. Dois. Não, tudo bem. Não, o MS2. Não, não. A porra, aí também não. Foi a Microsoft que introduziu o Dois no MSX. Eu sei se fala que é o Dois. É, mas quando você ouve o MS, realmente parece mais o Microsoft. Não, foi ela que aplicou no MSX. Não, tudo bem, mas o Dois mesmo... É, o MSX tinha sistema operacional, né? Tinha. Não, mas era o Dois da vida. Era o Dois da vida, porque todos os computadores eram o Dois da vida. De algum momento, a Microsoft participou disso. Visto que a Microsoft participou do desenvolvimento do Micro fazendo o BIOS. É, ela não só é o Dois. Eu acho que sim. Pô, se ela fez o MSX, foi mal. Ela fez só a parte mais importante. E a parte que brinca também. Então, a Nintendo nunca existiria. Ah, MSX, Dois. Existe, sim. Existe. Então, a Nintendo nunca existiria. Ela ia ficar lá fazendo runa-fuda. E como é que seria o mercado de games? Ela existiria, mas essa é o mercado... Cara, ou talvez ela só existiria no Japão. Eu acho que a gente não ia ter o input de jogos japoneses como eu ia ter agora. Duvido. Ou pelo menos se tivesse, ia ser pela MSX. Ou pela Sega. Cara, mas a Sega... Não sei. Porque, presta atenção. A Sega não fazia jogos também. A Sega só começou a fazer... Quando surgiu, não entendi. Porque a gente acha que o Master System é o primeiro console da Sega? Ha, ha. Não é. Existe o SG-1000 2003. É, verdade. Que são pré-Mastersystems. Que eram lançados lá, só saíram no Japão. Muitos jogos de SG-3000 foi importados no Master System. É. E muita gente não sabe... E lá eu acho que não chegou a existir o Master System ainda, na verdade. O Master System veio antes. Mesmo assim, o Master System... Isso eu não sei. Jogo ou não. Ele vendeu mal pra caralho, assim. Viu? Deu uma vida fraco. Apesar de ele ser ligeiramente superior ao Nintendinho, ele não vinha muito bem. Mas eu acho que a Sega chegaria nos Estados Unidos. Até porque a Sega foi fundada por um americano. E... Há muita gente não sabe disso. A Sega foi fundada no Japão por um norte-americano. Mas ela fazia Cassinoc. É. Cassinic. Fazia Cassinic. Fazia Patinco. É. É, Patinco. Exatamente. A gente fala Cassinic que nem se ela chama bolinho de arroz de donut. E por isso também a facilidade com que a Sega se comunicava com os Estados Unidos e por ela ser tão ocidentalizada. É, apesar que a Sega foi americana que é uma coisa de merda também. É, bom. Não sei, assunto por outro lado. Mas eu acho realmente que a Sega existiria. É... Eu não sei. Eu acho que o mercado de games ia ser diferente. E ele ia ser... Não, ia ser completamente diferente. Mas ele ia ser provavelmente mais baseado em computadores do que em consoles. Acho verdade. Sim, por causa do sucesso da MSX. É... Ele possivelmente... A Nintendo não existiria. Ou... Você acha que ela ia existiria mais? Ela ia fazer outra coisa. Eu também acho. Eu acho que... Não, olha só. Eu acho que a Nintendo já teria falido se não tivesse... Se não tivesse a Miyamoto? Falido talvez não. Falido talvez não. Mas ela não ia ser... A gente não falou nada na Nintendo. Ia ser mais uma empresa. Talvez ela fizesse arcade porque não era... Vamos fazer a sua arcade do Miyamoto, apesar dele ser o principal. É... Aquele battleship que você... É. Primeiro... É, mas talvez ela tivesse crescido... Tem que ir no watch da vida também. É, talvez ela tivesse crescido numa outra direção. E ser só mais uma software house. É... Cara, tem... Tem uma coisa que... Que o professor de história dizia sempre que... Se uma pessoa... É... Uma pessoa que não é importante pro evento. É o evento em si que é a coisa mais importante. E se uma pessoa não é responsável por essa criação... Uma outra pessoa vai tomar o lugar dela pra fazer isso acontecer. Então se o Miyamoto não tivesse assistido... Talvez existiria, sei lá... Um Kaneda... Um... Um... Um outro japonês. Um outro japonês. Talvez o Mega Man fosse o mais... Talvez o Mega Man fosse o mais corte da Nintendo. Talvez qualquer outra coisa fosse o mais corte da Nintendo. Talvez até, sei lá... O Alex Kidd fosse o mais corte da Nintendo. Foda-se. Se o... Se o Mega Man fosse o mais corte da Nintendo... O Nintendo seria muito mais berezo hoje em dia. Esse meio mais extreme, né? Esse meio mais extreme. Mas inclusive o Sonic não existia. Porque o Sonic só existiu pra mostrar que o Mega Man é foda. Assim. Basicamente. É... Cara, podia até existir uma outra franquia. Um outro personagem. Que podia ser, sei lá... Não, aí ia ser o Samurai. A gente não sabe. Pode ser que a gente esteja falando merda e... No meio do caminho ele ia fazer uma parada... Ela ia fazer uma parada muito foda e fodeu. Podia ser, sei lá, um mariachi. Podia ser, sei lá... Não, cara... Se pode ser um encanador italiano, você pode ser um mariachi mexicano. Que foda-se agora. Se tem uma frase que eu aprendi com Jurassic Park é que... Life finds a way. Então eu acho que o que o Luiz falou faz... Procede. Pois é. Porque... Eu acho que o Luiz... Eventualmente ia surgir alguma coisa que é... Elevar, né? Entendam? É um patamar que ela é hoje. O Miyamoto criou personagens internacionais. Ele criou personagens carismáticos. Sim. Ele não criou um samurai. Porque se aparecia um samurai... Se o Mario fosse um samurai... Tu não falava... Que merda. Ia virar as costas. Ia achar... What the fuck? Tem um samurai com nome italiano. Mas... Eles iam, tipo... Cagar e ir embora, entendeu? E não ia... Sei lá... Penetrar... Talvez. Tanto no mercado... Talvez se fosse um samurai sim. Mas se fosse um outro produto internacional... Por que não? É, cara. Eu não sei se a Nintendo... Sei lá... Postar todas as minhas... Acho que ela fica fazendo as cartinhas dela. Tá bom. Cara, são cenários e cenários. Pois é. A Nintendo podia virar... A Nintendo podia virar até uma Hyundai da vida. Que faz tudo. Cara, mas... Não, a Nintendo é muito melhor. A Nintendo é uma empresa... Fale lá. Eu gosto da Nintendo. Mas eu tenho que admitir que a Nintendo é uma empresa muito desorganizada. E ela é. Desorganizada. É porque é uma empresa familiar, cara. É. Então, naquela época, ela já era muito desorganizada. A Nintendo só teve quatro presidentes até hoje. Em cem anos, sete e poucos anos. Cara, ela é tão desorganizada que eles não sabem nem por que eles se chamam Nintendo. Que foi o que é isso? Ninguém sabe. Ninguém fucking sabe. Inclusive, eles não sabem também qual é a data de lançamento do Super Mario no estado do ocidente. Não sabem. Eles perderam a data. Como é que vocês fazem isso? Mas eles esquecem a data de lançamento do Super Mario. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem isso? Porra, são os idiotas, cara. Entendeu? É, bom. Cara, não saber por que Nintendo é foda, realmente. Cara, tem gente que fala que... Ah, não. É, não sei o que, dos deus. É, tem gente que fala que não sei o que, do inferno. É, foda. Porque também é culpa do japonês ser uma língua que, sei lá... Ninguém entende. Ou é prazer te conhecer. Também é, sei lá, eu como a sua mãe num restaurante. Cara, eu lembro que era alguma coisa assim. O Luiz estudou japonês, ele ficou procurando. Eu lembro que alguma coisa, tipo, sei lá... Era fazer sexo e o gerenciar um restaurante, se não me engano. Era a mesma coisa. É, tipo, foda-se, sabe? É. Como é que eles se comunicam, filha da puta? É por isso que tem trocadilho com qualquer coisa, olha. Porque lá tudo é a mesma porra. Tipo, se a bunda é carro, é bunda, é tipo... Gosto muito de você, gosto de dançar nas cestas. Foda-se. Aí você faz trocadilho com qualquer porra. Caralho. E aí, como é que seria o mercado de games, tipo, hoje em dia? Se a Nintendo não tivesse? Cara, eu não consigo mais nada. Cara, é um cenário muito caótico. Eu acho que ele ia ser o que eu falei. Basado em computadores... Se... Supondo que o MSX realmente tivesse tomado o lugar do NES e tivesse crescido, considerando que é um sistema multiplataforma, hoje a gente teria 10, 15, 20 empresas fazendo consoles e consoles parecidos ou baseados num hardware ou num sistema operacional ou numa BIOS, um com 10GB de RAM e o outro com 5, um mais barato e outro mais caro. Isso é uma loucura. Nessa época na Europa... Uns jogos ia rodar em um ou não ia rodar em outro. Tinha o Commodore 64 e o ZX Spectrum também. Então, provavelmente, a gente ia ter marcas de computadores. E a própria Atari ia fazer computador naquela época. Sim. Então, a gente ia ser... Meio que ia ser o PC. Ao invés do Windows. Tipo, imagina o Windows, Linux e Mac. Ia ser mais ou menos isso, só que cada um com o seu jogo. Ia ter um jogo exclusivo pra Mac, um jogo exclusivo pra Windows, um jogo exclusivo pra Linux. Só que, sei lá, cada um tinha empresa diferente. MSX ou S2? E eu acho que provavelmente ia ser baseado muito em PC. Acho. Porque a Nintendo que jogou esse conceito de volta de console e mercado. É claro, é possível que a Atari voltasse, eventualmente. Talvez ela dominasse o mercado de novo. Mas ninguém sabe. Porque assim, se não existisse outros jogos e tivesse só um Jaguar, até não se contentar com o Jaguar. Porque o Atari C era um videogame bem medíocre, se você for analisar friamente. E ele vendeu... Mesmo a própria Atari se fodeu por causa dos 2600. Porque ela lançava. Lançou os 5200, lançou os 7600. Lançou um monte de porra e nada vendia. Só o 2600. Só aquela merda. É como se o Playstation 1 vendesse até hoje mais do que todos os outros videogames. Sim. Porque foda-se. Porque é legal. Sabe? Porque é legal. Porque ninguém se importa com os gráficos. É feito em assembly. É um lixo completo. Sabe? Todo mal feito o videogame. O próprio ColecoVision, o InterVision, eles eram infinitamente superiores. E não vendiam. E não vendiam. Porque Atari era Atari, sabe? Atari era o iPhone da época. Sim. Entendeu? I don't care. Eu comprova ver se fosse ruim. As pessoas compravam porque Atari... Atari é seu nome de videogame. Tipo, não é seu nome de videogame. Sei lá. Que nem Gillette, sabe? Assim. Atari. Ah, eu vou... Ué, você comprou seu Atari? Ah, você comprou um Atari? Que legal. É. É, isso é um cenário interessante. Foi assim que a Atari vira sinônimo de videogame. É, mas é, cara. Que é protonete. É zero. O próprio pessoal mais antigo, quando você fala Atari, ainda rola um salão de origem muito forte. Sim. Hoje em dia, tipo, eu gostei muito do Atari e tal, mas hoje em dia eu acho Atari uma piada. Eles só fizeram merda. Eu falhei um 4 vezes. É porque hoje em dia eles são uma piada. Eles só fazem merda. Atari tá falhando de novo. É porque são os imbecis, eles não tem alguma franquia lá. E também, cara, eu não me lembro de uma grande franquia da Atari, na boa. Assim, daquela época eu não me lembro. Eu me lembro que não tinha, cara. Não tinha. A Atari se preocupava... Põe! Não, é uma merda. A Atari se preocupava só em fazer o hardware. Exatamente. Mas quem cresceu naquela época foi a Pro... Cara, mas aí... A Antivision. Então, mas aí a Nintendo é importante. Sim, exatamente. Porque a Nintendo que criou esse conceito de Force Party. Exatamente. Não existia o conceito de Force Party. Não existia. Foi ela que criou. Foi MSX. A MSX fez algum jogo? Não. Não. Ninguém fazia os próprios jogos. O Commodore 64 fazia jogo? Não. Não. Foi a Nintendo que fez os seus próprios jogos. Foi a primeira a fazer isso. Também, mais um detalhe, não existiu talvez o conceito de Force Party. Entendeu? Ou talvez, na melhor dos hipócritos, naquela época já existiam. Como ia ser inventado esse conceito? Cara, mas eu falei, a SEGA não ia sair do mercado pra 5, cara. Não ia sair. Ela só saiu porque ela falou, cara, limpa dinheiro pra caralho. Vamos ler, vamos ler nessa. A SEGA era tipo a sombra. Eu acho que ela foi na onda da Nintendo também. Foi, cara. Foi. Com certeza. Eu boto minha mão no fogo. Quem tiver uma máquina do tempo, uma ordem de dimensões. É a melhor mão da esquerda. Mas não dá pra saber como o mercado evoluiria. A própria SEGA mudaria o seu pensamento se a Nintendo não existisse. Talvez mudasse. Quando ela visse que aquilo ali podia ser uma oportunidade de negócio, ela eventualmente ia mudar. Não sei. Nunca se sabe. Não tem como saber. Infelizmente, não tem como saber. Pois é. Só tem como... Infelizmente. Infelizmente. As duas coisas. Porque é legal você voltar no tempo da história e ver o que vai acontecer. É, eu só fico triste com algumas coisas, tipo a Rare ou, sei lá, outras empresas. Mas, tirando isso, eu acho que o nosso mercado tá divertido, pelo menos. Não, o nosso mercado tá bom. A nossa dimensão está divertida. E a gente tá entrando numa era, agora, que é bastante perigosa. A era da próxima geração vai ser bastante perigosa. Sim. Porque a Sony vai vir quase sozinha, sabe? Sinceramente. Eu não acho que o... Apesar do Xbox One também tá dando... Tá começando a dar um pouco de sinal de força. A Sony tá lá na frente. Vai ser a outra era do Playstation 2. Mas o boicote tá tenso. Tá, tá tenso. Eu achava que já tinha reduzido. Nada, cara. Tá tenso ainda. O nego tá vaiando. Aparece o Xbox One na rua, o nego joga de tomate. Pois é. Cara, é bizarro. É... Cara, desculpa. Não é... A culpa não é do videogame. Eu sei que não é. Não, não é a culpa. É da Microsoft. Mas o cenário que a gente tá vendo daqui pra frente é extremamente preocupante. Eu tô vendo o outro Playstation 2. É, mas é um... Essa geração vai ter outro ponto extremamente importante pra mudar a história. Mas aí, por que é tão preocupante isso? Por quê? Porque é monopólio. Vai ter monopólio. Monopólio nunca é bom. Cara, é... Mas... Parece que se você olhar pra Sony, pra Microsoft, né? Você vê que todas elas fizeram coisas porque outras fizeram. O Move e o Kinect só existiram porque a Nintendo tinha o Move. Se não fosse, não ia ter nada disso. Se a X e a X talvez não fosse ter o digital, assim, parado, entre os videogames. A distribuição digital. Entendeu? Por aí vai. É só porque tem concorrência. Você vendo assim, pode ser realmente? Seria ruim ter um monopólio? Sim. Sim. Mas talvez, olha só. Você não pensa que a Sony estaria ali pensando, bem, eu estou agora dominando, mas ali na esquina tem a Microsoft que pode a qualquer momento me foder? Não. Não sei, cara. É muito difícil. A não ser que a Microsoft esteja escondendo o próximo GTA. Fosso pari. Só. O problema do monopólio é que eles vão ditar as regras. Sim. Se eles ditar as regras ruins... Não, cara, mas não é isso. O problema é que a Atari faliu porque a Atari era a única empresa de sucesso no mercado. Então eles achavam que qualquer coisa que eles fizessem ia vender igual a água, como foi o caso da ET. E foi o ET que quebrou o Atari. Sim, mas é isso que eu estou falando. Você não acha que mesmo eles tendo esse pensamento, ah, hoje a gente está dominando, eles sabem que ali do lado deles tem a Microsoft. Olha só, a história dos games sempre foi acomodou, quebrou. Isso aconteceu com a Atari, aconteceu com a Nintendo. Tudo bem, a Nintendo ainda não quebrou, mas a Nintendo, graças a sua cabeça durice, se fudeu. A própria agora, a Microsoft é um exemplo disso. O que aconteceu com a Xbox 360... A Sony não deixaria acomodar, porque ela saberia que ali do lado... A Sony não é diferente das outras empresas. Era uma empresa, cara. Era uma empresa e qualquer outra. A Microsoft só está se fudendo agora porque ela se acomodou, achando que o Xbox One ia ser a mesma coisa. Ah, legal, vamos lançar o Xbox One, o nego vai entrar na onda do Xbox 360, como foi do Playstation 2 e do Playstation 3. É, eles quebraram a cara, se fuderam. Vocês quebraram a coisa. Entendeu? Então, é preocupante, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois que o Playstation 4 e o Xbox forem lançaram. Eu estou falando que está em uma crise chegando e ninguém acredita. Não, tem mesmo. A história é cíclica. Uma hora vai ter uma crise. Tem mesmo. Tem outra crise chegando. Eu pensei que continuará soberano. Vai. Sempre, cara. Sempre. Não, agora que a Steam... Enquanto a Steam existir... Enquanto a Steam existir... Enquanto a Steam existir... Agora não tem mais como. Enquanto a Steam existir, não. Porque se a Steam acabar, vai vir, sei lá, a Origin. Ah, não. 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 É porque dá um tiro na cabeça. Não. Não, cara. Please, não. É, olha só, cara. Não. O cenário é realmente... Não. Onde não? O cenário é realmente preocupante. Já que a gente está falando de história. Aconteceu com a Atari. Aconteceu com a Quarentena. E aconteceu com a Microsoft agora. Então, a gente precisa... Aconteceu com a Sony em menor escala. Aconteceu com a Sony no Playstation 2, Playstation 3. Porque o cenário está ótimo. Está porrada forte entre a... Caralho, que burro, cara. Não, não. Olha só, olha só. O cenário atual está ótimo. Por quê? Está uma puta disputa entre a Microsoft e a Sony. Como foi na era da série Nintendo. Estaria ótimo. Está ótimo. O problema é o futuro. A gente está vendo a tempestade de merda chegando. Aqui está ensolarado. Mas a tempestade de merda... E ninguém trouxe corta-chuva. Você não entende, gente. Exatamente. Se a Nintendo estivesse competindo de gol para gol, eu estava mais trocando. Mas não está... Não está. A Nintendo está fora. A Nintendo está fora. E a Microsoft está correndo. Eu acho que... Teoria da conspiração agora. Eu acho que ela está fora porque ela sabe. Ela sabe que vem merda por aí. Ela está fazendo isso tudo porque vai vir merda. Todo mundo vai morrer e ela vai sobrar. Ela correu, eu vou pegar a lua da chufa. Exatamente. É verdade. Exatamente. Ela está construindo o bunker dela. Exatamente. É verdade. Por acaso, isso é verdade. Pelo seguinte motivo. Quando o PlayStation 4 e o Xbox, o pessoal ficou falando que ia ter tudo bloqueio, para onde todo mundo foi? Para o Wii U. Para o Wii U. Ou seja, o Wii U, a Nintendo é o... É o futuro. É o safe house, cara. É a safe house, cara. A Nintendo é o paraíso. Mas vai ser o paraíso. Ela é o mineiro, né? Ela vai comendo quieto, mas ela come mais todo mundo. É, mas hoje a situação é bem diferente. Apesar de a gente estar brincando nesse sentido. Não, cara, mas você só vai falar que a Nintendo faliu. Uma coisa que a gente aprendeu com a Nintendo é que a gente nunca sabe... Pô, você vai falar que a Nintendo faliu. Aí fudeu o mundo mesmo, cara. Uma coisa que a gente aprendeu com a Nintendo é que a gente nunca sabe o que a Nintendo pode fazer. Quando o Wii U veio, foi a mesma coisa. Todo mundo riu. As grandes third-parts foram embora. Tanto que o Wii só veio a ter grandes jogos depois do segundo ou terceiro ano de vida. É, só que ele tinha um gimmick que atraiu todo mundo. Exatamente. O Wii U não tem. Por isso também a situação da Nintendo é preocupante nesse momento. Porque eu, pelo menos, não vejo como a Nintendo pode se recuperar. Não tem como. Mas volta... Não vai, não vai. A questão. A crise vai nivelar tudo por baixo. Exatamente. Caralho. O topo vai ser o Wii U. Vai ser uma... Ai, meu Deus. Vai ser a idade média de videogame. A idade média. Vai ser uma nova Dark Ages. Era do jogo dele. Mas eu... Pô, esse PC irá só prevalecer. É, pois é. PC... Ainda mais que o Steam Box vai chegando ali. Pois é. Mas eu fico pensando que o nosso futuro realmente não tá... É... Não tá me agradando, não. Não, é. O PlayStation 4 vem aí e ele realmente vai entrar arrasando. O Xbox... Se segura. Eu acredito que o Xbox pode se recuperar, sim. Eu também acho. Existe uma chance na Microsoft. As pessoas são boas. Olha só. A Microsoft, ela tá acordando. Mas já mudou a política dela. Já mudou. Não, mas não é só isso. Não é só isso. A questão é que a merda já foi feita. Sim. Entendeu? Então mesmo que você tente botar ela de volta pra dentro, você não vai conseguir. Pô, cara, ela já tá calando merda no ventilador. Eles estão tentando limpar. Vai ficar com cheirinho ruim? Vai. É possível. Eu acho que dá melhor. Mas tem várias franquias da Microsoft que podem redimir o Xbox. É, tem duas. Tem mais do que não. Tem aquelas porras de exclusivo que tudo tá babando. Agora sim. Olha só. Você nunca sabe quando vai aparecer uma franquia exclusiva que vai mudar o jogo. Que vai ser o próximo GTA. Que vai mudar tudo. Eu acho que dá uma boa hipótese, uma aposta segura, seria dizer que o Xbox One vai ser como o Playstation 3. Que começou muito mal e foi se recuperando e aí ficou numa boa. Isso. Eu acho que essa é uma aposta segura. Mas é uma versão de aprender. Quer ver uma coisa? Ela vai começar com defasagem, que foi exatamente o que aconteceu na última geração. O Playstation 3 começou com a defasagem gigante e eventualmente se recuperou. Cara, você quer ver uma coisa que aconteceu do nada e que é um exclusivo? MOBA. MOBA? MOBA. Dota. Dota. League of Legends. É. Cara, essa merda surgiu do nada. Do nada. E o mundo inteiro está jogando esta porra, cara. E cara, imagina ser uma coisa dessa no Playstation ou no Xbox, cara. Muda as regras completamente. E todo mundo tá fazendo MOBA. A EA tá fazendo MOBA. Daqui a pouco o Microsoft vai fazer o MOBA de Assassin's Creed também. Pode ir anotar. Você não precisa imaginar muito. Você vê, cara. O NOBA surgiu muito rápido e cresceu muito rápido. Vai acabar muito rápido. É possível? Não acredito não. Não acredito não, porque falaram essa mesma coisa do FPS. A FPS não tem futuro e a gente tem FPS até hoje aí. Enquanto tiver RUE... Mas enfim... Eu. Enfim. Eu vou e o IBR. Enfim. Enfim. Já chega. Já chega. Já estamos no horário e a gente, sei lá, inventou uma quarta pergunta que não existe. A gente começou... A gente não inventou, a gente foi puxando. Foi. O assunto foi rendendo. É, porque, cara, a gente pensou, cara, se não tivesse nascido, fodeu o mundo. Fodeu o mundo. E a gente tá pensando agora, se continuar, fodeu o mundo, cara. E se o Miyamoto morrer amanhã, fodeu o mundo também. É. Tudo bem que a Nintendo já vai ter, tipo... Não, eu acho que agora ela se garante ser o Miyamoto. Hoje em dia ela se garante. Não, agora ela se garante. Hoje em dia ela se garante. Mas eu não sei o que o seu ex-franquia sonar. Bom, se o Miyamoto morrer hoje... Inclusive, teoria da conspiração de novo, rapidinho. Caralho. Teoria da conspiração de novo. Se o Miyamoto morrer, pode ser muito bem a era da liberação criativa da Nintendo. Você acha? Porque tudo o Miyamoto supervisiona, tudo o Miyamoto olha, tudo o Miyamoto que cria, tudo tem que passar por ele. Tudo tem que passar por o crivo dele. Isso daí é mamilos polêmicos. Isso é mamilos polêmicos, cara. Isso é monopólio de... De ideias. De ideias. De ideias. Isso é monopólio de ideias. Se o Miyamoto cai... É, até porque ele vai ter que... Meu Deus, vou ter que descobrir alguma coisa. Exatamente. Pega essas plantas e fala que se bateu. Necessidade é a mãe da inovação. É verdade, hein, cara? Então, é com isso. É com esse pensamento que a gente terminou no podcast. Muito obrigado a todos que assistiram. Deem suas sugestões de perguntas também para o ICIC. Provavelmente vai ser uma série aí do podcast. Pô, então, ó. Levando em consideração essa ideia, vamos esperar a merda acontecer aí. Vamos matar o Miyamoto. Vamos matar o Miyamoto. Vamos matar o Miyamoto. Vamos matar o Miyamoto. É. E não deixe... O cara morre mesmo, a gente tá fudido. É, a gente tá fudido, né? Enfim, deixem seu comentário, deixem suas perguntas também, suas sugestões de perguntas. E, sei lá, em relação às três ou barra quatro perguntas aí que a gente fez. O que vocês acham? Então, a opinião de vocês, sei lá, como seria o mundo se a Sony, o Nintendo Playstation tivesse existido? Como seria o mundo se a China tivesse existido? E se o Miyamoto morresse, ou tivesse morrido, é, nunca tivesse nascido, ou morresse agora, sei lá. Ou tivesse virado um pedreiro japonês, sei lá. E diga, você já tá pegando seu guarda-chuva para tempestade de merda? Já, eu peço chocado. Já tô juntando. Você já tem o Wii U? Não, meu PC já tá protegido. Já tá protegido. Eu comprei um estabilizador bom por aí. A internet já é garantida. Enfim, então é isso aí, pessoal. Vamos agora ler os comentários do podcast anterior, que eu, como sempre, esqueci. É, a Capcom também é idiota. Ah, é! Capcom é idiota. Não, a Capcom também é idiota. Isso aí. Inclusive, eu tava falando com isso que, eventualmente, vai rolar, talvez, no Square Enix, ainda é idiota. Continua idiota. É, continua idiota. Ela tá pedindo. Mas, então vamos ler os comentários do podcast 33. Muito obrigado. Começando com os comentários do YouTube. Vamos lá, vamos ver se a ordem do YouTube tá certa, porque essa porra de site é uma merda. Ah, assim, é. O Daniel, que é o Daniel, lembra que eu fiquei... Ah, o Daniil. É, o Daniil, isso. Então, ele falou que o nome dele é Daniel mesmo. Ah, ok, peraí. Vamos saber. O Daniel Martins Vidal Pérez, assim, só que ele ainda não explicou se o nome dele é Daniel, tipo, escrito como se fosse em inglês, não sei, Daniel, ou se é só o apelo dele. Mas, enfim. Ok. O Daniel Martins Vidal Pérez falou... Isso é outro Daniel, né? Não, é o mesmo. É o mesmo. Ele falou... Gostei bastante do podcast, espero que leiam os comentários. Se lerem, terei pequenos espasmos e orgasmos para o meu ouvido. A gente já leu os comentários. A gente sempre lê. Sempre lê. Ok, então tá. Tá tendo orgasmos agora? É. Pegue o papel higiênico. É. O Patvisk 2012, ou Patwisk 2012, falou... Blasfêmia MMX5 é o título mais foda dos meus favoritos. E... É, ok. E ele falou também que o Hideki Kamiya também saiu. Ah, é verdade. Quem é Hideki Kamiya? Eu lembro desse nome, mas eu não lembro que ele era. Hideki Kamiya, Hideki Kamiya... E esse jogo já salvou minha vida literalmente. Cara, não... Tá. Assim, tem gente que gosta do Mega Man X5, isso é verdade. Tem gente que gosta mesmo. Eu, particularmente, não gosto muito. Porque ele é zoado e ele não termina a história de uma forma muito escruta. Salvou minha vida literalmente. Eu quero saber essa história também. É, eu tô curioso. Porque ele segurou uma bala por você. Você tava com câncer e ele curou o seu câncer. Um assaltante que tava com a arma na cabeça dele. E ele deu o X5 e foi embora. Cara, por favor, conte essa história que a gente quer saber. Isso ia ser maneiro, cara. Isso ia ser maneiro. Isso ia ser muito histórico. Aí ela fala, não, só falei pra falar. O Mafagafizar comentou. Eu também gosto muito da Capcom, mas ultimamente ela só tá fazendo merda. Eu também gosto da série do Mega Man e Mega Man X7 é um lixo mesmo. Mas o Mega Man X8 deram um jeito. Não ficou perfeito, mas ficou muito bom e voltou aquela visão plataforma. Graças ao bom Deus, né? Sim. Flávio Garcia comentou. A Capcom ultimamente é uma das maiores modafuckers que eu conheço. O cúmulo é querer cobrar na porra do conteúdo que já tá no disco. A filha da puta já ganhou uma porrada de dinheiro em cima do jogo na mídia física. Ainda coloca conteúdo em gestos tritos só pra você gastar mais dinheiro pra comprar o complemento e aí sim poder jogar o jogo completo. Infelizmente eu tive que desbloquear uma polícia no 360, mas eu perdirei a Resident Evil 6 sem dó nenhuma. E fiz o mesmo com o Revelation. Tá certo. Eu concordo. Eu sou a favor desse tipo de revolução. Ah, é só um comentário que a Microsoft é filha da puta, que me irritou profundamente ao descobrir isso. Que bom, eu entre aspas platinei o Forza Horizon. Só que quando você platina o jogo no Playstation, você ganha platina e fica platinado. Não fica 100%, mas tá platinado. Então prova que você fez 100% no jogo. Microsoft não. Microsoft se você fizer os 1000G originais, ela conta os DLCs como parte do completo. Então, inclusive, se sair um DLC pro jogo com o Ativement, o jogo some da sua lista de jogos completos, enquanto você não comprar o DLC e terminar o jogo. Que filhos da puta. Pois é, eu fiquei muito puto. Filhos da puta. Enfim. Mais um comentário dele foi. Eu fiz o mesmo com o Revelation com a maior dó. Mesmo o jogo sendo bom, mas a Capcom merece. E uma parte do Bugmo, você citou o King of Fighters. Também pra mim, o 98 foi o melhor. Mas dizer que o 97 foi ruim é de brincadeira, né? O 97 passa onde você é ruim. Acho que a gente ficou com o 94, não sei. 94 é intragável. 95 é ruim. 96, apesar dos... 96 eu aluguei um lixo, que eu lembro. Apesar das pessoas gostarem da Orochi Saga, entendeu? Eu tô dizendo do ponto de vista de jogabilidade e diversão. Porque eu nunca liguei muito as histórias com o meu pai. Até o 95, a SNK mantinha os personagens exatamente como eles eram nas versões originais. No 96 pra frente, e no 97 também, eles começaram a modificar os personagens. Os personagens que tinham magia deixaram de ter magia. Um que é magia lá na frente, a magia ficou só na mão, como foi o caso do Ryo. O Ryo mudou a postura dele completamente. Ele tinha uma postura de luta, ele mudou completamente. É só ver o Kenzo. Cada Game of Fighters, ele muda totalmente. Eu gosto de jogar com o filho da puta, que foi aprendendo nove personagens diferentes. Caralho. Então, eu tava fazendo um burlante. Cara, o Kenzo do 13 é uma merda comparado com o Kenzo do 98. Puta que pariu. É isso porque, tecnicamente, o 98 não é canon. E foda-se. É, porque o canon é... O 98 é o de look fast. E a bagunça. E a bagunça. Sim, todo o jogo é... Normalmente, as bagunças são as melhores. Porque tem todo mundo. Todo o jogo tem bagunça na canon e todo o jogo tem bagunça normalmente é o Rugal com o olho vermelho lá. Porque é o ômega Rugal. Pois é. Geralmente, todos os bagunços são as melhores. Cara, só você ver King of Fighters 98, K-Conv. Sênica 2, que é uma mugenzão do caralho. É, ou seja, moral da história, foda-se qualquer canon. Ainda mais jogo de luta. É um jogo de luta. Ele não tem... De Mortal Kombat, você tentou ter história? Foi uma excelente tentativa, Blaz Blue. Só cara, esquece a história. Ninguém quer. É que nem em jogo de kart. Foda-se a história. Jogo de corrida. Foda-se a 50 personagens e foda-se. É, jogo de corrida, quem é que precisa de história? Ninguém, cara. Ninguém. Pois é. Gasta o dinheiro balanceando a merda do jogo. Pronto. Exatamente. Bom, aí ele... E o... Só finalizando aqui. Eu, particularmente, nunca gostei. Fui até o 98, mas nunca fui muito fã de King of Fighters. Particularmente. Mas não que seja ruim. Sei lá. Eu não gosto. Não consegui me adaptar. Principalmente quando mudou do sistema de esquiva para o sistema de rolamento dos adversos. Não gostei. Não me adaptei. E, bom, ali a elogia. Bom podcast, como sempre. Abração da galera do Game FM. Um abraço. E valeu pelo comentário. E finalizando o YouTube, o Pedro Alexandre comentou. Infelizmente, as DLCs se espalharam mais do que uma epidemia zumbi. O grande problema é que as empresas estão usando essa ferramenta de maneira errada e abusiva. Tudo porque a grande maioria das pessoas pagam e vai continuar assim se as pessoas não concordarem e boicotarem as empresas que fazem isso. Ótimo podcast. Abraço. Boca pessoa está dando bastante abraço. É aquilo que eu falei. Se o DLC for realmente uma coisa que vale a pena pagar, tudo bem. Mas ficar pagando por cor de personagem, roupinha, eu acho absurdo. É porque as pessoas, as empresas, antigamente existia o conceito de expansão. Expansão era realmente uma expansão. Era um extra. Os caras levavam meses fazendo e o jogo, sei lá, aumentava de um terço. Não, a expansão realmente faz diferença. Agora não, DLC é qualquer merda. É uma porra de uma roupa colorida. E os caras podem cobrar o que quiser. O pior não é eles fazendo DLC. O pior são os idiotas que compram. É o cara que compra o balão por 20 reais. Isso. No Sin City, sabe? Porra, isso é foder. Cara, ele... Ai, que delícia isso, cara. É. Bom, eu acho que agora vai ser o token dos comentários aqui. Que é o Adriano Nogueira. Ganhou o token da semana. Ah, vamos ver. Acho que é pelo tamanho aqui. Acho que não. Acho que tem mais um também. Que é o Dicante. Vamos ver, vamos ver. Ai, cara, eu não vi esse comentário. É porque tá no site. Isso é no site. Ele falou, falei, galera, beleza. Falei. Pegar foda. Quando eu vi o título do podcast, eu fiquei muito mais surpreso que vocês. É aquele que falou, sugeriu. Ah, fala e não faz o podcast aqui. Ah, sim, é verdade. É, é verdade. Imaginei que o meu comentário foi super efetivo. Foi. Sempre fui fã dos jogos da Capcom. Jogos como Mega Man, Marvel Super Heroes, Street Fighter, Marvel vs. Capcom 1, 2, quase o 3. É, quase mesmo. É, quase. Capcom vs. CNK e Breath of Fire 4. Pra mim foi um RPG perfeito. Ao lado de... Que é? Cronocross. Ele botou CC e tudo isso. Cara, Breath of Fire é um jogo que eu nunca mais vi. E eu, na verdade, espero que ele continue morto, porque senão eles vão lançar DC todo dia. Morreu e tá bom. É melhor deixar assim. E eles vão fazer o personagem da Hadouken, sei lá. Street Fighter, eu sempre... Breath of Fire 2 é o melhor, porra. Bom, eu, cara, eu zero a negativa esquerda, cara, Breath of Fire. Você é porra mesmo. Sei mais, sei lá, de Cheyenne Force do que de Breath of Fire. Street Fighter, eu sempre fui apaixonado e sempre defendi ele contra o King of Fighters. Os King of Fighters tem personagens muito mais OP. Tipo, personagens que misturam o agarrão especial, o Projeto e Shoryuken, que terminam o agarrão no ar, agarrão aéreo e velocidade fosse considerada. Finalmente, alguém que me entende. É? Tá bom. Eu não sou um grande... Cara, eu vou ser sincero. Eu gosto de King of Fighters, mas eu sempre achei um jogo lento. Isso me irrita profundamente. Eu gosto, tá? Joguei muito King of Fighters, mas, cara, jogo lento. Puta que pariu. Eu gosto de King of Fighters. Sei lá. Qualquer outra coisa. Bom. É, sei lá, eu até acho que Capcom vs. NK é bem mais rápido do que o Capcom vs. NK. Projeto de 98. Eu, cara, ó, make up vs. NK. Eu nunca pensei que fosse um salmão, não gostei tanto. Eu gostei muito de Capcom vs. NK também. Eu pensei que é um jogo rápido, você tem que jogar Marvel vs. Capcom. É, Marvel vs. Capcom eu tenho que mexer que jogo para o final, cara. É, coisa... Putaria. Mas, sei lá, Super Smash. A velocidade absurda. Super Smash. Enfim, eu acho que o sistema de como no Marvel vs. Capcom é difícil, bem mais difícil que o 2. Pois no Marvel vs. Capcom tem 6 botões, eu acho. É isso mesmo. Eu acho o do 1 mais simples. Eu acho o do 1 mais simples, porque eu me habituei a jogar com 6 botões. Eu não consegui me adaptar a jogar com 4 botões. É, o Rodrigo aqui é o especialista em jogo. É, é especialista. Já que no 2 tem menos botões... É, especialista que nem aqueles especialistas da Globo, sabe? Já é melhor que os da Globo, porque ele tem competência pra lá. Já que no 2 tem menos botões, fica mais fácil levantar surda. Levantar e surrar os outros no ar. Sim. A série Mega Man X, pra mim, foi bom até o X5. Já que o X6 não foi o criador original, pois a série X era pra ter um fim no X5. É, era pra ter terminado o X5 mesmo. Quase Silent Hill, porém. E eu achei uma bosta o X6 e o X6. E o Xero tá uma bosta também. Eu acho o Street Fighter 3 muito bom, pois mistura diversas personagens e tem esse sistema de Perry, que é bem legal. Perry, pra quem não sabe, é bloqueiozinho. Aquele vídeo é churinho, né? Perry, pra quem não sabe, digitem... Ken vs Chun-Li, Street Fighter 3, Daigo. Que é épico. É, eu acho que o vídeo é mais foda que existe e o Luz derrubou as mesmas guitarras. De todos os tempos. É, mas... Eu também considero o Street Fighter 3 um dos, assim, uma das obras-primas da Capcom em termos de técnica de jogo de luto. Não, o que eu falei, eu admiro muito Street Fighter 3, mas eu acho que eles podiam ter adicionado os personagens e mantidos antigos. Podiam ter mais personagens. Porque eles fizeram merda. Concordo. E sei lá, lançar pro The Encaste também não é uma das coisas mais inteligentes. Acabou que o Third Strike saiu pra todos os consoles. Saiu pra Playstation 2, pra Xbox. Saiu? Mas eu acho que é raro pra caralho, se eu não me engano. Eu tenho. O original? Não. Ah, porra é que eu não é? Sério, cara. Porra, sério. Não é. Não conta. Eu sei que você vai entender isso. Ah, porra, tem um jogo, sei lá. Eu tenho, sei lá. Mas tem o Third Strike. Caruga. Eu tenho, Caruga. Eu tenho, Caruga. Então, mas pirata. Não, não, não. Mas é pra Dreamcast. Pra Dreamcast. Porra. Hoje não, cara. Não, não. Segunda série de palmas. Eu tenho dois jogos originais do Dreamcast, que é o Crazy Taxi e o Caruga. Porra. E eu abafando, sei lá, porque eu tenho Shenmue, sei lá. Porque eu tenho só que eu tenho dois. É, enfim. Bom, vamos lá. Pouca gente sabe, mas o ouro, o sem braço para o lan. É. Não é sem braço. Eu sei que não. Ele é um dos personagens mais fortes da história. É o meu personagem. É do Gil, né? Não é Gil. Gil. Do Gil mesmo. E o Oni, que é teoricamente uma das entidades mais fortes da série Street Fighter. Sim. Porém, ouro se limita intencionalmente, pois não quer matar seus inimigos devido à força monstruosa. Sim. Ele amarra um braço nas costas para a luta ficar justa. É, isso o Rodrigo tinha me explicado. Sim. Também tem o Cody, que não é por matar, e sim por se limitar. Ele usa umas algemas, apesar de ser capaz de remover-las facilmente. Não, ele estava preso no Alpha 3. Eu só vi. Então, ele usa esse padrão. É, que é idiota. E o Akuma, que só luta com força total contra um adversário que ele considera digno. Cara, detalhe. Isso tudo que eu estou falando em um parênteses e... Sei lá, acho que... Parágrafo. O ouro pode ser praticamente parcialmente baseado em ouro de Star Wars. E ele também pode ser parcialmente esperado no mestre Hélio Grace, fundador do Jiu-Jitsu brasileiro que faleceu em 2009, com a idade de 95 anos. Sim. O ouro tem uma forte semelhança física com o Grace, que ficou com o braço quebrado em uma das lutas, mas se recusou a tocar em uma das suas únicas derrotas. Que foda, hein, Brasil? Na dúvida, procure na Wiki do ouro. É. Que foda, hein? Vou roubar com o Guru Gamer. Sim. Cara, tem que anotar, se por que eu esqueci. Tem muita coisa interessante na história de Street Fighter. Dos personagens, né? Porque a história de Street Fighter é toda zoada. É. Mas, cara... De novo. Eu acho que a única história válida é, tipo, foi inspirado por... Isso aí, acabou. É. Não, assim, os personagens de Street Fighter tem uma história rica. O problema é que eles não conseguem juntar a história de Street Fighter. Claro. Só faz merda. Bem, a Capcom, pra mim, morreu no Street Fighter 4, ou antes. Pois ela já tava sacanando bem os jogadores e obrigava você a comprar outro jogo. Como aconteceu com o 9 vs. Capcom 3. Cara, o que foi ridículo e eu acho que ali foi a Capcom fez sementes de ódio nascendo nos corações dos jogadores. A Capcom agora não sei o Strider. E vamos ver quantas DLCs estão por vir. Pois é, é o que todo mundo falou. Tá, beleza. O Strider é muito legal, mas quantas DLCs vão vir? Todos. Todos. Não compro mais jogos da Capcom. E o último que eu comprei foi Street Fighter vs Tekken, que eu já achava uma bosta no 360 e só comprei porque tava com um desconto de 75% da Steam. Pois é, e nem assim essa merda vendeu. O desbloqueio de personagem de Street Fighter vs Tekken é ridículo. É um arquivo .lua. Caralho. Será que é a lua? Caralho. No PC, será que também? No PC. Não, isso é só no PC. Não sabia que chegava esse nível, não. Não, no jogo pode ser lua. Inclusive, no console pode ser lua. Inclusive, triviazinha. Lua é uma linguagem feita por brasileiros. Sim, é feita na... Feita na PUC. Tá sério? Sim. Sim, fez na PUC. Criada na PUC. Eu estudava lá na época que foi criada. Isso é uma linguagem usada livre e usada na PUC toda. É. É a única coisa que eles pedem é crédito. É, é, é. E o Lua é usado em muitas formas. Eu não sei exatamente qual é o lance do Lua, mas o Lua usa pra caralho. Assim, e você vê nos créditos normalmente tem Lua, não sei o que, PUC, sempre tem. A EA usou muito, a EA usou muito, a EA não, a... Jogos Indies usou muito Lua. A RPG Maker, se eu não me engano, usou muito Lua. Porra, a LucasArte usou muito nos seus adventures. E eu lembro, sim, eu sei que no console, não sei se chegou a ser o arquivo Lua, mas no console, os caras só mudaram o switchzinho lá, que liberam os personagens. Sim. Tipo, nem pra deixar eles pseudo incompletos, que nem a... Pra fingir, né, que nem a... A Netherrealm fez isso. A Netherrealm fez. Bom, aí ele falou, isso não existe, cara. Você baixa o arquivo na NET, coloca no original que dá no mesmo. Você tem todos os personagens de graça, que é o certo. Caralho, não é banido nem nada. Bom saber disso. Sim. Agora eu vou até pensar em comprar PC. Pois é, eu também. Pô, você já teve o console, porra. Pois é, mas eu tenho, eu não comprei os DLCs. Eu quero jogar com o Blanca, eu quero jogar com a Helena e não posso. Caraca, o Blanca é o DLC, olha que ridículo. O Blanca é o DLC. Eu queria jogar, na verdade, com o Mega Man gordo, só. O Pac-Man, porque são escuros. É, não, ele já é aberto no PlayStation. Ah, no PlayStation, mas no Xbox não, né? Ele não é aberto pra tudo, não. Não sei. Eu sei que no PlayStation já vem com ele. Já vem o Pac-Man e o Mega Man. Aí ele falou, pensei até em comprar o Free Fighter 4, Arcade Edition, com os 465, pois sou muito fã da série, mas é só acho que o meu cartão não tava passando e uma semana depois eles anunciam o Ultron. Foda isso, cara. Pois é, exatamente a mesma coisa. Não, espero pra comprar porra nenhuma. Espera. Eu, cara, eu... Não compra. Eu não vou resistir. Ah, cara, tá vendo? Eu quero ser imbecis como você aqui. Me desculpe. Eu se fudeu. Eu sou fraco. Não, em relação a Street Fighter, cara, infelizmente eu sou fraco mesmo. Filho da puta. Cara, e daí eu gosto mais de merda e falo, não. Não. E aí? Não. Eu já não compro nenhuma daí também. E aí, comprou Sin City. Aham. Comprou Sin City. Cara, Sin City foi um erro. Eu já não comprava o jogo daí há muito tempo. Não tem que falar de Sin City não, mas o que você fez? As compras que tu fez na Orange. Comprou de eu mesmo. Caralho, é verdade, cara. Eu comprei o jogo por 5 reais. Não importa. E o jogo que... Foda-se. Servidores não mais estão online. É você que financia essa merda. Ah, é. Então vamos lá. Eu estou querendo estudar o game design do jogo. O jogo custa 5 reais. Eu não vou baixar piratas. Pirateia. É da EA e pirateia. O jogo não tem mais lenchim. E ele ainda por cima. Onde Xbox e PS3 tu vai pagar uma nota. Então foda-se. É você que financia essa merda. Você que financia essa merda, entendeu? Cara, só que esse DLC dá pra comprar. Dá pra comprar uns 6 jogos na Orange na promoção que tá tendo agora. Mas enfim. Beleza. Vamos terminar esse comentário. Fica sendo comprado por promoçãozinha, não sei o que lá. Ó, vamos lá. É porque o Caio não tô tendo nunca ali. Foi mal. Ele não conseguiu terminar o comentário do cara até agora. Bora. Não compro o Season Pass e só compro o jogo com 75% de desconto. Principalmente os que já veem que o DLC. Igual Civilization, que Gold Edition caiu de 75% pra 18%. E paguei pelo boleto. Sim, boleto. É brasileiro. Boleto. Adoro a porra do boleto. Viva o boleto. O erro, o erro, o erro, o erro. E meu nome é com ele só, tá? Por favor. Oi? Meu nome é com ele só. Tá escrito na porra do poxa. Mas enfim. É... Pass. Sim, o Alpha 2 tem longe. Mas nem percebi isso porque... Por ser um pequeno índio. E eu ligo para... E eu ligo para o Unimusha sim e seu trailer mentiroso do 3. Haha. Zerei o Unimusha 4 em japonês. E só depois percebi que dá pra procurar em inglês. Parabéns. Cara, muito bem. Abraço a todos e me adicione no Instint. Se quiser, é claro, manda mensagem no Facebook. Eu queria falar mais, mas... Não quero duas horas de coment. Ah, beleza. Eu te adiciono lá. Ainda mais se você tiver cartinhas pra tocar. Ah, foi fora. É... Tem mais comentário? Cara, agora são os do descanso. Peraí, eu tô tentando entender o comentário do Bernardo. Ah, tá. Bernardo Amorim, o irmão do Francisco, que aparece no vídeo do Wii em alguns vídeos nossos, perguntou por que não colocaram o Francisco na loirinha ali embaixo. Na Sara. Na Nina. Na Nina. Não, a Nina é de cabelo... Não. É a Sara. Essa é a Nina. Ah, não. A Sara é do Virtua Fighter. Que é a loura do Virtua Fighter. É, cara. Ela usou a minha roupa. É moço. Eu usou a roxa e tem cabelo no loro. Foda-se. Você vê que o Alan é autoridade em jogo de luta. Ele tá confundindo a Nina. Cara, eu jogava o Virtua Fighter 2. Autoridade. Enfim. Eu já explico que ele não vai entrar porque ele não participou do podcast. Cara, tem um comentário gigante que eu vou ler na outra ordem aqui. É, o Pedrinho... Pedrinho, na verdade, falou o tema sensacional. Valeu. Valeu. O Vitor, e sim, só o Vitor, o Vitor de sempre, ele falou muito bom o cash. Sobre a ideia de cobrar por meu lançamento, eu fico mais ou menos no próximo passo. Será que eu vou cobrar por coisa de bug? Nada contra o DLC em si, mas uma DLC com preço moderado que realmente adicione algumas horas de jogo. Sobre o que ela fez com Resident Evil, eu fico sem palavras. Desde o 4, eu não sinto o mínimo de medo. Senti mais medo e tive que reacionar mais munição no Sniper Elite Nazi Zombie Army do que no Resident Evil 6. Isso, que o primeiro é um jogo de tiro. E segundo, que não era pra ser de terror. Aliás, que era pra ser de terror. Eu não gosto muito de TPS, tirando raras as sessões. Talvez por isso eu não tenha gostado do novo Resident Evil. Mas mesmo assim, mudar do nada, toda a proposta da série não é algo bom. Principalmente no mundo atual, com tantos bons jogos de tiro e quase nenhum bom jogo de terror. Lembra que na época do DOS eu jogava Heredic, que era um jogo excelente. É, pois é. Eu não me escutei. Gastei quase 60 reais no Heredic 2, que na época era tudo que tinha. Pois eu ainda era criança. Exen, porra. Exen. Não, Heredic 2 é Exen, é, né? É. Não, eu acho que existe Heredic 2. Eu não tô lembrando agora. Sério? Acho que existe. Ou é Exen 2 que existe? Agora eu tô confundo. Exen 2 eu acho que existe. É, é. É, eu acho que é que nem Dark Souls, Demon's Souls, sabe? Ah, cara, esses embecilhos sabem botar o nome no jogo. Dá porra, 1, 2, 3, acabou, caralho. Pois é. Culpa da ID. É. Não, não foi a ID que fez o jogo. Eles usaram a Engine dele. Não, eles usaram a Engine só. É feito pela... Não sei qual foi a Imperium. Ah, beleza. Mas é... É porque eu não vou progar na internet agora, mas... Eles usaram a Engine, a ID Engine. Beleza, beleza. Inclusive eles omaram o Doom porque o jogo é infinitamente superior. Sim. Infinitamente superior. Não tem em comparação. É... E bom, eles transformaram o FS em um jogo de plataforma. Tá, o... What the hell? Tá, what the hell? Sério. Ah, o quê? Ele tá falando da Riot 2 a princípio. Caraca, eu preciso jogar esse jogo. Tá, ok. Renovar é uma coisa bem-vinda, mas dentro da proposta do jogo. Não vamos tentar fazer o sujeito pilotar um caça no Mario. Ou algo tipo... Hum... Tá quase acontecendo isso no Mario Kart. Tá, sim. Só achei que faltou falar sobre Darkstalkers e Mega Man. No mais, ótimo que é. Na verdade, ele falou Darkstalkers. É. Que a Capcom é idiota por não lançar Darkstalkers. Pois é. Três. Hoje a gente sabe que, infelizmente, a Capcom perdeu a última oportunidade de salvar Darkstalkers. Lançando aquela merda daquela versão da Darkstalkers Resurrection, que é um lixo. É... O dinheiro da Capcom. É... E eles poderiam ter pego a versão do Dreamcast, que era excelente de ter lançado. E simplesmente lançaram essa versão horrorosa, capada, do arcade. Porque vai ter um bando de Rodrigo que vai comprar. E você comprou. Comprou? É. Ah... Ah, meu Deus. Mas que porra! Eu comprei porque eu não sabia. Se eu soubesse que era a versão do arcade, eu não teria comprado. Porque, cara, eu não sabia. Não tem desculpa. Você tá no século XXI. Na era da internet. Na era do YouTube. Na era do review. E você vai comprar um jogo a sério. Exatamente. Vocês dois financiam essa merda. Você também, porque você comprou Sin City. Sin City foi um erro. E você me convenceu a comprar, seu filho da puta. Todo mundo... Na realidade, eu só comprei Sin City porque todo mundo comprou Sin City. Na verdade, tem um ponto positivo eu ter comprado Sin City. Significa que eu nunca mais vou comprar nada da EA. É, também. Exatamente. É, mas... Sim. A última vez que eu comprei um jogo sem... Seis... É... Eu confiei na empresa. Foi Sin City e me arrependi. Não, teve essa... A outra última vez foi Last of Us, mas eu já sabia que não tinha 10 até o tempo. Mas, cara... Sim City foi uma... Cara... Não, foi uma traição. Foi uma sacanagem porque a gente recebeu o Beta, cara. Se a gente não tivesse recebido o Beta, a gente... É, é verdade. O Rio e o Beta, tipo, não... Eles botaram um período muito curto e a gente não percebeu. É. Fui enganado. Mas, cara... Agora a gente entende porque o Beta só tinha 2 olhos. Pois é, traição de mãe, cara. Sei lá, minha mulher me traiu, cara. Isso aí, a MC de tão traíso quanto. Foi traído pelo seu gêmeo se amês, cara. Mas é o pior tipo de traição. Cara, eu não quero comprar nada da EA, mas eu ainda tô me impulsando por causa do... Não vou comprar. Cala a boca, cara. Vou vai comprar essa merda. Não, não, não. Sério, pra quê? O jogo é financiado com 2 DLCs prévios. Você também financia essa merda. Não, você não compra essa porra. E os 3 são uma vergonha. É, os 3, né? Você comprou também. Tá na roda também. Depois é o SimCity, depois é o SimCity. Então, acabou. Pode ver a lista. Pode ver. Tem nada da EA. Você já tá sujo. Aí, ó, ó. Você falou, chegou, ah, tem o jogo tal da EA e lá, ó, que tá por 5 reais. Eu falei, não. Olha só, eu tô falando. Eu duvido que a gente não vai encontrar se sair a expansão Big Series do SimCity. Cara, eu não sei. Depende do preço, na verdade. Não, mas aí é uma expansão. Entendeu? Não é um DLC. Eu não comprei o balão. Por mais que eu quisesse, eu não comprei o balão. Eu comprei o balão de 20 reais. Você tá querendo comprar o balão? Claro, vai ajudar no jogo. E balões são legais também. É isso que a EA quer que você pense. Ah, eu vou estar no meu jogo, tem que comprar. Cara, e ajuda? Porque os otários que compraram já falam que ajuda. E tem o balão do Pletsch versus Hobbes. Não, ele falou que ajuda mesmo. Não, é ajuda. Ok, vamos lá. Os otários falam que você ajuda. Logo se você comprar, você é um otário. E o Vitor faz o OBS e ainda falou que se o comentário tiver alguma gafe ou erro de gramática, eu estarei disponibilizando uma versão paga com comissão via download. Boa. Não, obrigado. Bom, eu não vou financiar essa merda. O Oscar RR comenta. Ah, gostaria de ouvir um podcast a respeito dos torneios, Street Fighter e demais games. Os personagens mais escolhidos e por que seus campeões e a EVO, se for possível. Beleza. Bom, isso é isso que o Rodrigo vai poder fazer. É, e mesmo assim eu não tenho mais conhecimento. Antigamente até tinha, hoje eu não tenho tanto conhecimento do Style. Isso é um podcast que a gente vai ter que fazer muita pesquisa. É, pois é. Mas a gente pode chamar pessoas que participam dos campeonatos e tal e tal. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Ah, e ele comenta de novo, logo em seguida, falou. Olá, galera do Big Modes, eu ouvi praticamente todos os podcasts de vocês e gosto muito da forma crítica como analisam os temas. Não fico em cima do mundo. Yeah. 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 Creio que se a Capcom ainda não é idiota, está a caminho. A gente nunca vai ser patrocinado, cara. Um abraço e continue com o ótimo trabalho. Valeu. Mas, porra, não, quem é que... Tem, cara, tem várias pessoas que... E a game já não dá. Esquece. Cara, o jogo em si pode ser bom. É, mas eles são idiotas. São. E é verdade, cara. Não é difícil, sabe? A gente não está pedindo nada de mais. Cara, em nenhum podcast, em nenhum momento, a gente é escroto gratuitamente. Nunca. A gente sempre tem algo mesmo. E é verdade. E foi mal, cara. O que a gente está falando não é muito diferente do que muita gente pensa, não. Não, não, não. Pois é. É só falar o que pensa. O Caio comentou. O Ultra é melhor que o Hiper, pois o Hiper combo são 5 hits. O Ultra combo são mais de 20. Long. É. Ah, mas pulou. Porra. Eu falei semanticamente. Semanticamente. Mas ele pulou. Não importa. É, mas essa é a filosofia de Kylian Stink. E aí depois do Ultra ele falou só o que? Hiper, Ultra? Não sei lá. Mega, Giga, Peta, Peta. É, Peta, Teta. É, Iota. Super Street Fighter. Não, Iota. É, Iota. Teta Street Fighter. Cara. É, pra eles não é nada. É que nem Pleistium Vita, que é que tem nome de pão. Vita. É, cara, se você quer conhecer o Plus, meu Plus é o Vita, você tem um Plus Vita. Eu tenho, eu tenho Plus Vita. Não, é porque o Playstation 3 dá pra você dar nome pro console. O Vita não dá, mas eu ia dar o nome de Plus Vita pro meu Vita, se puder. Os botões LR do Street Fighter. Cara, a gente usou essa piadinha no review do... Sim, no review do... Os botões LR do Street Fighter do Super Nintendo eram um soco forte e chute forte, especificamente. É, mas era altamente, era configurável. Eu não lembro. Eu sempre modificava pros médicos. Mas tem que botar pro médio, pois é. Vocês esqueceram do Street Fighter New Challenges, que saiu para o Super. Não. Não. Não, só que a gente falou do... O New Challenge era o Super Street Fighter. É, porque tem o sobrenome idiota. É, o The New Challenge é o subtítulo. Que tinha o especial Super Com, o personagem da Kame, Fenong, DJ e... Não, não, não. Não, não, não. Os especiais eram no Hyper. O especial era no Turbo. Isso, no Turbo Hyper Fight. É, o do Super Nintendo não tinha. E a gente falou da Kame e do Fenong, eu esqueci do DJ e do Thunder Rock, que eu sempre chamo de T-Rong, eu nem sabia que o nome dele era Thunder. É a Kame. Cara, que é um idiota. E o DJ, então eu não esquece dele, porque sei lá, ele é Jamaican. É, mas é um personagem... Porque tem um sorriso babaco. É um personagem excelente. Não, ele é, ele é muito legal. E sim, Street Fighter Alpha 2 no Super Nintendo é horrível de tão ler. Sim. E a Rose compartilha da mesma arma com o Bison. Tá, o negócio é mais tenso que o Bison. É, por isso que a gente falou que era complicado. É, extremamente complicado. Cara, eu ainda acho que o Adelan vai ganhar o Tolkien, mas o Gabriel Zanini voltou com um comentário grande. Mas eu acho que o Adelan, eu não sei. É porque tá em formato diferente aqui, tá difícil de saber. Olá, gente. Estou de volta por um tema que já tem em mente há anos. Para ter noção, eu já fiz até um trabalho na faculdade sobre esse tema, o caminho que a Kame e a Kame está tomando. Sim, ela é idiota e uma grande filha da puta. Primeiro de tudo que os jogos dela querem bastante qualidade. Não são jogos ruins, mas saber que um jogo da Kame e Konami não dá a mesma felicidade que dava antes. Pura verdade. Sim. É, o polimento, cara, era absurdo. Era. Você ouvia aquele barulhinho... Como eu estava falando, o trabalho no Street Fighter também está muito bom, mas realmente não chega ao que era antes. Você ouvia aquele barulhinho com a logo dele surgindo e já sabia que prestava. Hoje em dia você... É, o da... Qual é o da Konami? Estou pensando no da Konami. O Konami é... Só. Não, é aquele... É, esse é esse. Esse é o que eu estou falando. Que era o das ondinhas. É, as ondinhas. Não essa porra de escolha que hoje é aquele chocolate mordido, sabe? É... Pelo menos a Kame não teve o logo, né? Sim. Você... Ah, não... Tá. Ah, hoje em dia... E você vê que prestava. Hoje em dia você vê a logo dele e sabe que tem DLC. DLC. Verdade. Os jogos de luta delas são bem fraquinhos. Não, eu não gosto do Street Fighter 4. Street Fighter 4 foi bem inferior a um jogo de luta comparado ao 3. Por acaso, eu acho que é verdade. O jogo perdeu seus combos e virou, como era de personagem, um jogo de Jab seguido de Hadouken. E hoje em dia eu chamo de Jab Fighter 4. Boa. Além disso, todos os jogos de luta feitos por ela são incrivelmente desbalanceados. Marvel's Cup é uma orgia de personagens. Só tem 9 competitivos, os outros 41 são figuração. Bom, isso é pura fucking verdade. Verdade. Mas sei lá, eu não considero Marvel vs. Cap como um jogo sério. Não, eu também não. Street Fighter 4 tem de 4 a 6 rankings de tire. Com o Feilong e Akuma no topo desse sempre. Não é sério? Sim. E o Yung também era antes. O Feilong? É, o Feilong, cara. Eu lembro que o Feilong era o copado. O Feilong é a top tire. O Feilong é a top tire. Não é? Beleza. O Street Fighter Cross Tekken... Ah, gente. Só um comentário. O Street Fighter Cross Tekken. É Cross Tekken. X. É. Eu lembro... É, mas todo mundo escreveu versus aqui. Eu estou corrigindo. É Street Fighter Cross Tekken. É, cara. Quem que foi? Ah, foi o Ono. O Ono foi o Ono. Foi o Ono. O próprio Ono chegou. O próprio Ono corrigiu. Senão todo mundo morre. Quando eu perguntei pra ele, ele me corrigiu. É Cross Tekken. É, porque ele tem uma cruz no meio, porque os dois estão mortos, sabe? Não, o Tekken ainda tá vivo. Enfim, Street Fighter Cross Tekken tem um ranking da Taier só para o Rio e o Ken. Sim. Então, a incompetência dela vai além de vender meio jogo. Sinceramente, o Ultra e Street Fighter 4 é uma piada. 15 dólares, 40 se você não tiver arquivo de disco, por 4 personagens portados do Street Fighter Cross Tekken e personagens escrotos. Porra, quem gosta do Hugo? Eu. É, pois é. Não, por acaso eu não achou, é porque assim, do ponto de vista de luta, é um personagem de ó, mas do ponto de vista de yay, é um personagem legal, entendeu? Eu adoro o Hugo. Eu jogava com ele no 3D. Mas ele é um personagem de verdade também, você sabe disso. Oi? Ele não é do Hugo. Ele é um personagem mais antigo que boa parte dos personagens. Sim. Ele é do Turnstrike, pô. Sim, não, 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 mas ele não era do... Não, ele era do Final Fight, mas ele existe desde o Final Fight. Ele era o Andorre, o André. O Andorre. No Final Fight. Andorre. E um balanceamento baseado... E ele é baseado no cara que assistiu o chamado Goody The Giant. O Goody The Giant. André The Giant. Ah, o que, o lutador de ZWF? Sim, o ZWF. Puta, não tem nada a ver com ele, cara. Porra, tem. Não, tem. Coloca um do lado do outro, sabe ver que tem... Cara, o Goody The Giant é no ouro e que tem barba. Não, cara, esse é o Hugo. Não, você tá pensando no... Não, claro que não, cara. Peraí, eu joguei muito WSF. Não, peraí, claro. André The Giant é um cara grande pra caralho. Sim, que tinha uma roupinha preta. Sim, exatamente. Tinha uma cara toda quadradona. Não, não tinha nada de louro, não. Bom, tudo bem. André The Giant. A minha memória pode estar fraca, mas eu sei que ele... É, eu lembro da roupa de, tipo, de tanguinha Tarzan dele. E por isso veio o Andorre do Final Fight, que é baseado nele, e depois o Hugo. Ué, que merda. Ele anda com o Traveco, ah, se fode aí. Bom, e ele falou, e o feedback foi baseado no feedback dos fãs. Sim. O balanceamento foi baseado no feedback dos fãs. Foi. Atestou ainda mais a sua incompetência. Com isso ela diz que os games dela são incapazes de balancear um jogo. É, tá um pouco de exagero, porque o feedback dos fãs é importante, porque o jogo de luta é uma coisa extremamente difícil de balancear. Olha o cara que filho da pôr. E não dá pra você balancear de forma tão simples. Tá vendo? Eu tô confundindo ele com o Goldberg. Mas eu lembro dele, mas o Goldberg é também usar uma roupa parecida. Pode procurar aí. É, bota aí WCW Goldberg ou NWO, não lembro agora de quem ele. É, boa pra me perdi, porra. Cara, que me perdi mesmo. Assim, além disso, pra que lançar um novo jogo de Street Fighter no final de geração? É. É pra ganhar mais dinheiro, cara, mil canos. Cara, e também não é porque vai lançar outro console que a geração vai acabar. E garanto que em um ano de Playstation 4 ela vai lançar o Street Fighter 5. Senão onde? Bom, de acordo com o ONU, não existe budget de presente de dinheiro. Mas eu não vou duvidar de formação do Street Fighter Super HD. Super concordo com ele. Eu acho que realmente, assim que lançarem os novos consoles, vai haver uma nova versão do Street Fighter. Nem que seja igual. É, porque o ONU também falou que não haveria um ultra-híper Street Fighter e teve. Não é o Goldberg. Então, na verdade, ele não manda nada. Quem manda são os chefões da QEB. Com isso, se eles mandarem fazer, vai fazer. Claro. E se eles mandarem, ó, o único que você faz é apagar essa barrinha na frente do 4 aí, pra virar um 5. Isso aí. Mas vem com todos os DLCs. Complete disco. Complete, 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 complete disco. Isso. O pior é ter certeza que muita gente vai comprar esse novo jogo só porque tem que manter atualizado caso ele entrar em campeonatos, não oficiais. Né? É. Então é pura mercenarice. É sugar dinheiro mesmo. Acho que não preciso falar que Street Fighter com a Last Tekken, porque é bem óbvio e todo mundo já sabe que ele não vendeu o jogo porque... Que ele vendeu meio jogo pra produção completa. Mega Man, então, coitado. Vem sendo destruído a cada nova tentativa. A Capcom tem Mega Man Legend, ZX, X, que ela pode investir e decide cancelar as continuações e ainda fazer um para o Mobile, porque aquele... Não me fale de Mega Man enxovir. É, chover. Isso. Não é aquela palavra em português. Mega Man, chover. Vá tomar no cu que não me drop. É, X over, né? Mas tudo bem. Mega Man enxovir. Ah, ela também cancelou o universo que tinha um potencial do caralho. É. Sério, Capcom, quem deu essa ideia? E quem concordou com isso? É, também quero saber. Quero saber pra eu dar porrada. Me arrependo amargamente de ter comprado Ultimate Bar vs Capcom 3. Não compro mais de seus jogos, desde então. E ela tentou ao máximo fazer com que meus amigos... E eu também tento ao máximo fazer com que meus amigos também não comprem. Não é justo o tratamento que é dado aos seus consumidores. E enquanto ela continuar de essa maneira, ela deve continuar sendo boicotada. Até que aprenda a ganhar dinheiro com jogos bons, de verdade, ao invés de DLC a todas as ações. É isso. Ótimo podcast, um tema bem relevante, bem interessante. Acho que vocês poderiam falar, aproveitar que estão falando da Capcom e do FinaEvo, pra fazer um podcast sobre fighting games. Eu super apoio. Parabéns pelo trabalho e desculpe pelo comentário gigante. Juro que eu não me estendei, mas isso é complicado. Sem problemas. E... Acabou. Acabou. Meia hora comentário? Meia hora, acho que foi mais. Não, não sei. Ah, o Luiz tá aqui um tempo aqui. Foi 35 minutos de comentário. Enfim. Não, mas eu acho que o maior comentário de todos foi o das 45 minutos de comentário. Foi. Foi quase 45 minutos de comentário. Quase metade, quase um podcast de comentário. Quase outro podcast de comentário. É, tinha muita gente com raiva. É, ou seja, o segredo é botar é idiota no final. Qualquer coisa, tipo, você vai botar a Nintendo idiota, mas... Pô, que merda, a gente devia ter chamado isso de e se é idiota. Enfim. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado novamente a todos os comentários. Muito pertinentes, muito divertidos. É, cada vez mais gente também comentar se é legal de ver. E, você já sabe, qualquer coisa, não deixem de comentar no site ou no YouTube. Clicar no botão de gostei, se inscrever no canal, tudo aqui embaixo. Vai calar, coisa sempre. E, vai lembrar, quem não sabe, tem pelo iTunes também. Só procurar por GameFame lá no iTunes, você acha. E, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Não. Bom, a gente já, sei lá, provavelmente o próximo podcast vai ser sobre... Sobre grandes excepções gamísticas, não sei. É, isso é uma boa ideia, né? Que é um tema que já tá em pauta há muito tempo, estamos pensando. Enfim, e a gente começou a conversar sobre isso e... É, a não ser que comece a dar merda. Se não, começar a dar merda... É sempre dar merda. É, eu sei, se a Capcom chegar e falir amanhã, aí a gente vai ter que fazer... Pois é. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado e nos vemos no próximo The Bug Mode. Valeu, gente. Valeu, valeu. Valeu, valeu.